Porque a gente está também com a transmissão online, e aí eu já gostaria de aproveitar e cumprimentar os colegas do sistema SEBRAE, os colegas do sistema indústria que estão nos assistindo aí via transmissão, via streaming, e também os empresários que estão aí hoje ligados conosco para o nosso lançamento do edital de inovação para a indústria. Então, para o SEBRAE, é uma honra receber aqui na nossa casa essa data, diria, especial, depois aqui de tanta luta com os parceiros, para nós conseguimos convergir de fato as nossas ações de inovação numa única iniciativa. Acho que isso demonstra algo muito importante no momento em que a gente percebe várias iniciativas de inovação, mas eu acho que a convergência dos instrumentos é algo que o nosso cliente precisa e que todos ganham com isso. Tanto o SEBRAE, tanto o SENAI, o SESI e a Embrap, que também está aqui conosco, que é um grande parceiro nosso em algumas atuações e temos também uma iniciativa que está vindo junto e por isso o Fábio está aqui conosco na mesa. Então, já apresentando aqui, o Fábio vai falar um pouquinho para nós sobre a Embrap, o PRIM, o nosso gerente de inovação e tecnologia do SENAI, quem vai fazer aqui a apresentação do edital. Olá, eu sou o Célio Cabral, sou gerente de inovação, tecnologia e sustentabilidade aqui do SEBRAE Nacional. E a nossa colega Kelly, que é gerente de atendimento da indústria do SEBRAE Nacional. E o Emanuel, que é o gerente do SESI, que é também um grande ator no nosso edital de inovação para a indústria. Então, como eu estava dizendo, esse marco para nós representa algo que a gente gostaria de dar continuidade. Acho que também a participação de vários parceiros aqui hoje sinaliza muito isso. É uma preocupação constante que o SEBRAE tem de buscar integrar os seus instrumentos com diversas oportunidades que outras instituições já apresentam para a inovação. E o nosso desafio é mostrar isso para o cliente da forma mais prática e clara possível. Então, essa iniciativa vem ao encontro disso e a gente quer cada vez mais induzir essas iniciativas. Então, passo aqui para a Kelly, nossa colega do SEBRAE Nacional, que também vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre essa iniciativa no âmbito das ações que vêm sendo desenvolvidas pelo SEBRAE nas ações de atendimento da indústria. Estamos juntos o tempo todo, Kelly, buscando cada vez mais integrar as nossas ações de inovação com atendimento e com as nossas pequenas empresas industriais. Obrigada, CL. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos parceiros que estão aqui, aos empresários que vieram nos prestigiar. Boa tarde ao Sistema SEBRAE. Estamos todos online. Eu acho que é um momento... Acho que o CL foi muito feliz na fala dele. É um momento único que a gente está vivendo, um momento muito importante, de convergência de esforços para o atendimento, de um trabalho diferenciado. Eu acho que tem muitas mãos envolvidas nesse sonho que está se concretizando agora. É uma iniciativa que a gente pretende dar sequência em outras atividades também. E também, não é, Manuel, que a gente está aqui já desenhando outros formatos. O SEBRAE já vem atuando na inserção das pequenas empresas na cadeia de valor de grandes empresas, seja de uma forma ou de outra. Hoje, praticamente, nós estamos com aproximadamente 100 projetos. Alguns ainda agora em estágio final. Mas eu acho que é uma oportunidade muito interessante para inserir essas empresas. e eu acho que vai ser um trabalho de várias mãos e vai ser um trabalho que a gente vai colher muitos frutos com ele. Agradeço a todos. A equipe da indústria está toda aqui também, toda a disposição para ajudar, assim como todos os parceiros nossos e todos os nossos interlocutores nos estados estão também já à disposição para ajudar nessa interlocução, junto com as grandes empresas, com os SENAIS nas suas regionais. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui também com os companheiros do Embrapi, do SEBRAE, dos nossos irmãos aqui do SENAI. A gente também tem uma satisfação muito grande porque, com a entrada do SEBRAE nesse instrumento do edital que fazíamos com o SENAI, eu acho que dá uma outra dimensão para o apoio da inovação à indústria, especialmente, obviamente, com as micro e pequenas empresas. Eu acho que ganha relevância pela importância do SEBRAE como esse ator de apoio à competitividade das micro e pequenas empresas. E, particularmente, na questão do SESI, nós estamos falando de uma área de saúde e segurança no trabalho que hoje se constitui como um desafio de competitividade também para as empresas. Hoje a gente tem um cenário de que todas as questões de afastamento, de acidente no trabalho requerem inovação, requerem soluções que mudem esse cenário de exposição de riscos e que, apenas inovando com as indústrias, com as empresas, nós podemos ter novas soluções, soluções diferenciadas para que a gente possa ter, não só, obviamente, um trabalhador mais saudável e seguro, mas também empresas que tenham maior produtividade nos seus processos produtivos, a partir desses que a gente assegure essas soluções nesse sentido. A gente aproveita esse trabalho, essa entrada do SEBRAE e a gente oxigena o SESI no sentido desse edital. Nós vamos lançar uma chamada específica para startups também, à luz da experiência que o Senai tem na parte de empreendedorismo industrial. A gente também abre agora uma chamada para o SESI para empreendedorismo industrial em saúde, de segurança no trabalho, ou seja, abrindo a possibilidade também de empresas, startups estar desenvolvendo na área de tecnologia de informação, de aplicativos, soluções para bem-estar, também para segurança e saúde no trabalho. Eu acho que, com isso, a gente reforça a nossa estratégia de investimento e inovação e nada melhor do que esse ambiente, como bem disse a Kelly, de um ambiente de articulação e de conjugação de esforços. Eu acho que esse aqui é um exemplo claro de um trabalho interinstitucional que só busca, na verdade, o resultado de competitividade para as empresas e, no caso aqui, para a indústria. Eu acho que a gente espera que a gente tenha bons resultados ao final desse ano e esperamos que tenha participação de empresas e a mobilização de todo o nosso sistema, SESI, Senai e Sebrae. Obrigado e ficamos aqui à disposição do debate. Passo, então, para o nosso colega aqui, o Fábio, da Embrap, que vai dar uma palavrinha para nós. Depois eu passo para o Prim, que já emenda com a apresentação do edital. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em nome da Embrap, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que uma palavra que já se falou aqui, que é convergência de ações e articulação de políticas, é algo que sempre se buscou muito no nosso sistema nacional de inovação. E essa oportunidade de a gente conseguir direcionar uma série de ações em conjunto com o Senai e com o Sebrae é muito importante para a Embrap, que é uma instituição que está com três anos de existência, e cumprir seu papel de aumentar a inovação na indústria. Só falando um pouquinho das iniciativas, a gente está com duas grandes iniciativas. Uma com o Senai, que é fazer uma chamada específica para credenciar os institutos senais de inovação como unidades Embrap. Essa chamada já foi lançada, já está na rua. E a ideia é que, até o final do ano, a gente tenha mais cinco institutos senais de inovação, se somando às nossas 27 unidades já credenciadas, das quais duas são institutos senais de inovação. Então, está tendo uma articulação bastante forte, e a gente tem que buscar um horizonte de cada vez credenciar mais instituições, institutos senais de inovação, como unidades Embrap, que é o de Joinville, que também vai ser credenciado como unidade Embrap. Já o contrato com o Sebrae, uma prestação de serviço da Embrap, no qual a gente procura incentivar uma maior execução de projetos de PDI para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, com as unidades Embrap. Nessa parceria, nesse contrato, a gente vai ter dois tipos de projetos apoiados, um projeto onde você só tem uma empresa, que é o projeto de desenvolvimento tecnológico, e um projeto que a gente incentiva o desenvolvimento de inovações na cadeia entre a grande empresa e a pequena empresa inserida. Uma diferença, um ponto importante, que é interessante ressaltar, que nesse contrato, os projetos são executados com fluxo contínuo, ou seja, não tem edital, não tem chamada, não tem seleção, é só encontrar a sinergia entre a empresa demandante da solução tecnológica e as áreas de competência oferecidas pelas unidades Embrap, já credenciadas, que vão ser credenciadas no futuro. Enfim, acho que a gente está dando um passo importante em articular essas ações, em ter um horizonte comum, e isso vai ser importante, vai ajudar muito o Sistema Nacional de Inovação. Pessoal, boa tarde a todos, é uma grande honra estar aqui no SEBRAE Nacional lançando esse edital de inovação para a indústria. Em nome do Senai, eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes hoje, muitos vieram de lugares distantes, e também a quem está nos assistindo online, tenho certeza que o Brasil todo está conectado. Tenho certeza que esse edital foi muito... É fruto de um grupo de pessoas, não só do Senai, pelo contrário, ele é fruto de um trabalho co-criado com o SEBRAE, com o MDIC, com o Embrap, com uma série de colegas, seria injusto aqui começar a nomear, mas os primeiros que me ocorrem são esses, mas é um trabalho já de longo prazo que a gente vem desenvolvendo, é um sonho antigo, então é sim uma data histórica que a gente vai lembrar com muito carinho nos próximos anos, daqui para frente, principalmente quando os resultados começarem a aparecer. Com certeza a gente vai ter muito orgulho do que a gente está fazendo aqui hoje. Para falar desse novo edital, eu queria fazer uma pequena regressão histórica, bem rápida mesmo. Lembrar que o edital foi lançado em 2004, pelo Senai SESI, e o intuito desse edital, na verdade, lá atrás, era mais de... Nessa época começou-se a falar de inovação aberta, não sei se vocês vão lembrar. Então a ideia era o quê? A gente tinha uma infraestrutura do Senai, e a gente queria colocar isso à disposição da sociedade. E a gente falou, poxa, vamos começar então a abrir as portas através de um mecanismo de financiamento, onde as empresas teriam acesso a essa infraestrutura que está aqui, que está à disposição. Então, quem conhece o Senai sabe que o Senai é uma escola, o seu negócio, o principal negócio é o ensino técnico profissionalizante. Mas, porém, começava a fazer já em 2004, de maneira sistêmica, já projetos de inovação com a indústria. Então, poxa, o Senai Nacional começou a ver isso, e falou, poxa, vamos começar a fomentar isso de maneira sistêmica, porém vamos aprovar os projetos de maneira meritocrática. Vamos aprovar aqueles projetos que são mais inovadores mesmo. Então, começamos de maneira tímida, e até 2013, o edital de inovação tinha esse papel de abrir as portas do Senai e começar a trabalhar, junto com o SESI também, em um determinado momento a gente juntou forças, a fazer projetos de inovação com a indústria. Isso teve um certo sucesso, isso foi muito bacana durante um tempo, mas em 2013 a gente virou uma chave. Em 2013 a gente começou o projeto de implementação dos institutos Senai de Inovação. São 25 ao total, no Brasil inteiro, mais 57 institutos Senai de Tecnologia. Então, são novas instalações, em sua maioria, onde a gente gostaria, desde a concepção, de abrir as portas em um ambiente neutro, feito pela indústria, para a indústria, para fazer pesquisa e inovação, desenvolvimento de novos produtos e desenvolvimento de novos negócios. E a gente queria fazer diferente. A gente não queria fazer como estava sendo feito no Brasil. A gente queria fazer, poxa, a gente começou a beber muito da fonte de inspiração lá da Fraunhofer, da Alemanha. E lá, a Fraunhofer é um lugar onde a universidade encontra a indústria. É um ambiente neutro, onde pesquisa e inovação são desenvolvidos de maneira neutra, orientada à demanda da indústria. E a gente começa a perceber, poxa, nesse ambiente, e a gente vê muito isso na inovação no Brasil, a gente tem grandes projetos de pesquisa, mas que eles param em grandes protótipos, param em patente que fica parada na prateleira. Isso tem um potencial de dobrar em novos negócios enorme. Então, fazia todo sentido a gente, poxa, vamos trabalhar com pequenas empresas, com microempresas, nos estágios iniciais, que a gente chama de startup. Poxa, vamos. Então, em 2013, a gente mudou de tal, e a gente fortaleceu isso em 2014, a gente criou uma cota dentro de edital, então, eram 20 milhões, 5 milhões eram para startups. A gente chamava de startups, mas pequenas e microempresas nos estágios iniciais, de base tecnológica. E a gente começou, então, por que a gente criou essa cota? Poxa, a gente queria entender quem é esse público, o que ele precisa, e quais são os benefícios de colocar a grande empresa junto com pequenas empresas, no mesmo ambiente, desenvolvendo projetos. Bom, hoje, agora em 2017, a gente já tem plena convicção de que faz total sentido, porque esses grandes projetos, na verdade, você pega um demonstrador feito, por exemplo, por uma grande empresa de óleo e gás, que está sendo feita lá no Senai Cimatec, tem um projeto que é desenvolver um submarino autônomo que faz inspeção de linhas de óleo e gás. Bom, quem vai desenvolver, está legal, está bacana, estão testando esse submarino, quem é que vai colocar esse submarino no mercado? Quem vai fazer a pós-venda? Quem vai fazer a manutenção? Então, faz total sentido você desdobrar esse conhecimento gerado nesse grande projeto em outros projetos de submarino, mas características que são desenvolvidas por um projeto desse, por exemplo, visão artificial, inteligência artificial. Poxa, essas competências que são desenvolvidas dentro desses institutos podem ser desdobradas de novos negócios. Então, a gente chegou a um ponto hoje, em 2017, a gente fechou a edição de 2016 do edital, onde mais de 75% das propostas são submetidas por pequenas empresas. E aí, por intermédio, eu queria já fazer um primeiro agradecimento, quem fez muito esse papel de ponte entre Senai e Sebrae foi o Emidic, aqui representado pelo Michael. Falei, poxa, o Sebrae tinha seu edital, o Senai tinha seu edital, e a gente, pelo assunto comum que a gente tem aqui com muito orgulho, que é o Inovativa Brasil, ambas as instituições Senai e Sebrae são parceiras desse grande instrumento de aceleração, eleita a melhor instrumento de aceleração pela B Startups. Então, a gente falou, poxa, o Emidic fez uma aproximação novamente, a gente já tinha feito um trabalho prévio, vamos, quem sabe, não vale a pena a gente fazer uma soma de esforços, a gente já tem, então, esse trabalho prévio, e mais importante, vocês colocaram um ponto aqui que é fundamental, a gente também tem um projeto de pesquisa com a MIT, que fala o seguinte, pequenas empresas e novos negócios e base tecnológica precisam de sete a dez anos de apoio. Então, não querendo diminuir a importância de serviços, aplicativos, para sistemas de informática e tudo mais, a gente está falando do tipo de inovação, quando a gente fala sistemas de marcação a laser, submarinos, autônomos, quer dizer, são tipos de inovações que demandam um apoio de sete a dez anos, e a gente só vai conseguir fazer isso integrando instrumentos, somando esforços. Então, a gente vem trabalhando nessa integração desses instrumentos há bons três anos, eu diria, né, Ocelio? E, finalmente, aqui chegamos. Então, com muita felicidade, a gente anuncia, então, o edital de inovação para a indústria, um esforço, uma co-realização entre Sebrae, SESI e SENAI, onde a gente vai disponibilizar mais de 50 milhões de reais de um instrumento que existe desde 2004, que já aportou mais de 700 milhões de reais em mais de 700 projetos, sendo que, eu digo isso sem medo de errar, é o instrumento que mais apoiou a inovação de base tecnológica no Brasil, de maneira ininterrupta. Desde 2004, todo ano, tem o edital de inovação. E, esse ano, agora, a gente somando esforços com o Sebrae, com certeza, esse é o principal instrumento de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica. Você quer falar alguma coisa? É, só complementando, aproveitando aí o histórico, acho que vale reforçar também que, apesar de nós estarmos conseguindo hoje formalizar esse edital conjunto, acho que vale destacar que o Senai sempre foi um dos maiores prestadores de serviços tecnológicos nos programas e projetos do Sebrae. E aí, destaca o Sebrae Tech e o nosso edital de inovação do Sebrae, que foi lançado no ano passado, em que o Senai vai aí, certamente, se reforçar como um dos principais parceiros tecnológicos do Sebrae. E aí, também aproveito para explicar um pouquinho a convergência que existe entre todos esses instrumentos que a gente está comentando aqui e, sobretudo, os parceiros do Sebrae conhecem várias ações, vários projetos que o Sebrae já tem aí e o nosso esforço é de tentar integrar cada vez mais todas essas ferramentas. Então, o Sebrae, ele tem uma atuação muito robusta, desde a educação empreendedora até o capital empreendedor e projetos de inovação. E aí, nós temos projetos também que incentivam a cultura da inovação nas empresas, aí eu destaco o programa ALI, nossos agentes locais de inovação. E aproveito também para mandar um abraço para os nossos ALIs, que devem estar acompanhando aí à distância. Temos hoje mais de 1.200 ALIs no Brasil todo, então, de fato, é um exército de agentes de inovação em todo o país, levando a cultura da inovação para os pequenos negócios. E temos o nosso principal programa de acesso a serviços tecnológicos, que é o Sebrae Tech. E aí, é onde a gente já começa a buscar o link com os nossos editais de inovação, no sentido do Sebrae Tech, sendo esse principal produto de serviços tecnológicos, atendendo as empresas em suas demandas mais diversas possíveis. Então, aqui a gente está falando desde projetos de design de ambientes, até desenvolvimento de protótipos dos laboratórios abertos. Então, o Sebrae Tech, para a gente ter uma ideia da magnitude desse programa, em 2015, que foi um ano que a gente teve um maior desembolso, o Sebrae, ele aportou mais de 300 milhões de reais em serviços tecnológicos no Brasil todo, apoiando mais de 100 mil empresas. Então, é um projeto que tem uma magnitude muito significativa, e a gente quer que essas empresas que têm acesso a serviços tecnológicos do Sebrae, que participam do nosso programa ALI, sejam exatamente as empresas que vão se beneficiar dos nossos editais de inovação. Então, evoluindo aí nessa escala de intensidade de apoio tecnológico do Sebrae, é quando a gente chega nos nossos editais, nessa iniciativa conjunta aqui com o Senai, e no nosso contrato também com a Embrap, que o Fábio comentou. Nós vamos ter aí depois um segundo momento para tratarmos dessa iniciativa. Certamente o Senai vai estar junto, até porque cada vez temos mais unidades do Senai sendo também unidades Embrapi, para detalhar para vocês como vai funcionar a operação dessa iniciativa Sebrae-Embrapi. Mas, já adiantando, o objetivo é o Sebrae subsidiar o aporte, a contrapartida das pequenas empresas nos projetos da Embrap. Esse é o conceito da iniciativa, porque a gente quer aproximar cada vez mais as pequenas empresas desses centros tecnológicos de referência no país. Além, então, dos unidades Senai, dos centros de tecnologia e de inovação do Senai, com as unidades Embrapi, que é onde estão aí, o que a gente tem de mais nobre, de mais robusto do ponto de vista de infraestrutura tecnológica no Brasil. Então, o Sebrae, a gente acredita que está cumprindo bem esse papel de aproximar o pequeno negócio desses centros em âmbito nacional, buscando interagir com os principais parceiros e reforçando aquilo que a gente vem colocando também para o Sebrae estaduais e também para o Senai nos estados. A importância dessa integração também lá na ponta, lá nos estados, das unidades do Senai, junto com o Sebrae UF, buscando se articular para desenvolver esses projetos da melhor forma possível. Então, desculpe a alongada no parêntese, mas acho que era importante destacar um pouquinho também esse histórico e como que os diferentes instrumentos convergem e como que a gente chegou aqui hoje no lançamento do Edital. Bom, isso nos leva ao ponto de que a campanha desse ano, a gente chama Suas Ideias nas Mãos Certas, não à toa tem três mãos ali. Então, é um edital de inovação feito para a indústria, para que a indústria inove mais, seja mais competitiva, co-realizado então pelo Sebrae, SESI e Senai com grandes parceiros, como a gente já mencionou aqui, o Embrap é um deles, o Inovativo é outro, a gente tem os dois ministérios, o da Indústria e Comércio da Ciência e Tecnologia também como grandes parceiros desse projeto e eu vou brevemente então apresentar as três categorias que correspondem à parte de inovação tecnológica. São três slides, uma para cada categoria, eu não tenho certeza que vocês vão conseguir de fato ler, mas eu vou explicar para vocês de maneira bem simplória. a categoria A, a gente está dedicando então a médias e grandes empresas. Então basicamente a categoria A e a B são iguais, só que a destinação da A é exclusiva para grandes e médias empresas. De maneira muito simples, a chamada é contínua, então a qualquer momento que uma grande e uma média empresa tiver uma boa ideia, ela entra no nosso edital e submete a sua ideia de tempos em tempos o que a gente faz? A qualquer momento a ideia pode ser submetida, mas a cada quatro meses a gente para e a gente avalia o que tem dentro. A gente manda essas ideias para um comitê externo, que é contratado, ele é neutro, isento, e segue orientações claras que a gente já acordou aqui com os requisitos para a aprovação dessas ideias e avalia então em duas etapas. A primeira etapa a gente chama de qualificação. Então basicamente para ver se a ideia é inovadora ou não é, se ela tem um potencial, se tem impacto, se tem potencial de escalonamento. Se passar dessa primeira etapa, que a gente chama de qualificação, então ele tem mais um mês para desenvolver um plano de projeto. E daí é um documento um pouquinho mais extenso, de 10, 20 páginas, e a gente avalia então de zero a mil pontos o mérito de inovação desses projetos. Isso tudo, como já só reforçando, feito por avaliadores externos, nem Senai, nem Sebrae participam dessa avaliação. E de acordo com o orçamento disponível e de acordo com o mérito de inovação, a gente aprova então uma quantidade de projetos por ciclo de acordo com a oferta que foi feita. Bom, muito simples. Então, em resumo, a qualquer momento pequenas e médias empresas podem submeter suas ideias e para participar basta mandar um vídeo de dois minutos, dois minutos? Certo? Dois minutos e um PowerPoint explicando por que a sua ideia é inovadora, principalmente para trazer o diferencial, poxa, por que essa ideia é melhor do que a outra que está sendo apresentada. Então, passando brevemente, rapidamente, para a categoria B, que é o que importa aqui mais hoje, mais o nosso foco é a categoria B e C. A categoria B ela vai ser dedicada a micro e pequenas empresas e startups de base tecnológica. É o mesmo processo. Então, é um processo de inscrição de fluxo contínuo a qualquer momento pequenas e micro empresas podem submeter as suas ideias, mesmo formato, um vídeo de dois minutos e um PowerPoint explicando o seu modelo de negócio, por que ele é inovador, por que ele tem impacto e o potencial de escala dele. É muito simples, gente, de participar. Passa também para essa fase de qualificação que é para verificar se é uma boa ideia ou não. Se não passar nessa fase de qualificação, é importante dizer, essa empresa tem uma nova chance. No próximo ciclo, ela pode revisar o seu vídeo, a sua proposta e pode ficar lá nesse loop de revisar e submeter até que consiga qualificar. É importante dizer que toda ideia recebe um feedback estruturado. Para que quem submeteu possa entender quais são os pontos a melhorar e como é que ele pode evoluir. Juntamente com a... E por isso a importância da parceria, por exemplo, com o Inovativa Brasil. A gente incentiva muito que as pequenas e microempresas, se você tem uma boa ideia, participe do Inovativa, capacite-se e aí submeta a sua ideia depois. Com certeza vai ter um diferencial. as ideias qualificadas passam de novo para essa fase de plano de projeto que é um documento um pouquinho mais estruturado onde a gente busca basicamente identificar quais são os desafios tecnológicos a serem superados e como é que a empresa junto com o Senai se propõe tecnicamente, falando da equipe técnica que está lá na ponta, e é importante dizer o Sebrae da Ponta, a gente combinou isso, vai ter um papel fundamental de ajudar a escrever tanto na parte anterior o modelo de negócio, fazer o vídeo de dois minutos, tem agora o lançamento do Sebrae Labs, que é uma estrutura que vai estar à disposição em todo o Brasil, praticamente, que exatamente essa estrutura é que a gente entende não é só uma soma de esforços de orçamento, mas uma soma de esforços mais importante ainda de capital intelectual que está lá na ponta, que vai poder ajudar tanto na estruturação da proposta, na estruturação do plano de projeto e depois do projeto aprovado também em como potencializar aquele projeto que está sendo executado. Então, o Sebrae vai acompanhar o projeto e identificar oportunidades de trabalhos que possam ser feitos para que esse negócio que está sendo desenvolvido tenha, de fato, uma maior chance de sucesso. Então, passa também pelo plano de projeto e, aprovado, então ele vai para uma fase de contratação e execução do projeto. É bem simples o processo e, na fase de plano de projeto também, os planos de projeto que não foram aprovados também têm a chance de serem revisados no próximo ciclo. Já está qualificado, ele pode, no próximo ciclo, ser revisado. Bom, a gente tem uma grande procura na edição de 2016 e no edital de inovação também do Sebrae, a gente tem uma grande procura de empresas, micro e pequenas empresas, que têm um projeto de inovação. A gente espera agora com essa soma de orçamento e de esforços a gente potencializar ainda mais esses projetos dessas pequenas empresas. Bom, agora a grande novidade que a gente vem aqui lançar é a categoria C. Essa categoria C, ela tem uma história bacana, porque é a seguinte... Prín, só adiantando aqui algumas perguntas que possam surgir já do sistema Sebrae, e tem um conceito importante na categoria B, que é o conceito também das startups, que podem submeter projetos. E nós temos no sistema Sebrae uma carteira muito robusta de startups, participando do nosso programa Sebrae Like a Boss, sobretudo aquelas empresas que têm uma pegada, um negócio, um modelo de negócio B2B. Acho que valeria a pena falar um pouquinho sobre como essas startups, por mais que não sejam diretamente empresas industriais, podem participar do edital. Perfeito, perfeito. É importante dizer também que a gente procurou construir um modelo que se integra ao modelo Embrap. Cada vez mais estamos nos direcionando para que os institutos de inovação sejam unidades credenciadas Embrap, e com a integração dos instrumentos do Sebrae com o Senai e o Sebrae com o Embrap, a ideia é que a pequena empresa que começa a ter uma ideia, realmente ela está muito incipiente ainda, ela tem uma ideia inovadora, ela tem uma estrutura já dentro da sua empresa e ela quer inovar, ela encontra no edital o primeiro aporte, a primeira ajuda, e ela consiga estruturar melhor essa ideia até o ponto em que esteja maduro o suficiente para entrar no modelo de financiamento da Embrap, que exige já, na verdade, ele já é mais robusto, os institutos que são unidades Embrap, não só do Senai, mas todas as outras, tem toda uma estrutura de apoio para tornar aquele protótipo de fato em algo que possa entrar mais rapidamente no mercado. Então, tomamos o devido cuidado nessa integração de instrumentos e a gente entende que essa categoria B, então, é um primeiro passo para que a empresa pequena ou a startup, a microempresa, ela possa, então, transformar a sua ideia em algo concreto. Depois de concreto, ela pode entrar no modelo financiável pela Embrap, que é um modelo onde está no TRL que já saiu da plateleira, já saiu da bancada de estudo da universidade, mas ainda não está pronta para entrar no mercado. E aí, na categoria C, essa é bacana, porque a gente, como a gente trabalha com pequenas empresas e startups desde 2014, e a gente decidiu fazer isso para aprender a trabalhar com eles, o que a gente tem aprendido, na verdade, é que esse tipo de inovação que a gente quer promover, ela não faz sentido ser promovida sem ter uma grande empresa por perto, sem ter uma conexão forte entre a startup e o negócio, a indústria. E também, inovações desse tipo levam de sete a dez anos a entrar no mercado. Então, se, e o terceiro aprendizado que a gente tem também, é que aquilo que muito se fala de startup, de que ela é uma máquina de aprender, aquela coisa e tal, passa por aquele ciclo, desenvolvimento de cliente, a startup de base tecnológica, ela não tem tantas chances de sobrevivência quanto as startups que se falam do Vale do Silício. Porque, quando você tem um negócio de base tecnológica, se você vai pivotar o seu negócio, você está desenvolvendo uma máquina laser para fazer inscrição, marcação de produtos da linha branca. E aí vem a automobilística e fala, eu quero para mim também. É outra escala, é outro tipo de fabricação. Para você pivotar de um modelo de negócio para o outro, muito provavelmente a startup quebra. Então, o que a gente verificou é o seguinte, poxa, para fazer inovação na cadeia de valor, como é o título da nossa categoria, fazer empreendedorismo industrial, qual é o cenário que a gente tem no Brasil hoje? Bom, a indústria, ela precisa ser produtiva, ela precisa ser mais produtiva, ela precisa desenvolver técnicas para produzir mais peças, mais unidades por hora. E vem toda essa indústria, essa onda agora, muito se fala da indústria 4.0, que nada mais é do que a adoção de técnicas e tecnologias para tornar a indústria mais produtiva. No fundo, é isso. e, por outro lado, o mundo empreendedor, as startups, bases tecnológicas, pequenas e microempresas, elas têm dificuldade de acesso à real demanda da indústria. A indústria não vai parar o processo produtivo dela para trazer um grupo de startups e explicar para ela os seus problemas. E falar, testa a sua solução aqui, no meu chão de fábrica. Ela não vai fazer isso. A indústria é um sistema de mitigação de riscos. Ela produz e buscando cada vez mais produzir mais peças por hora. Ela não vai abraçar mais riscos. Então, não é que a indústria tenha aversão à inovação, à P&D. Ela, na verdade, precisa sobreviver e, para isso, ela mitiga riscos. que tipo de ambiente a gente tem? A gente tem as startups que são compostas por empresas, por pessoas que saem da universidade e estão fazendo mestrado, doutorado, que buscaram uma oportunidade de negócio e que podem, de uma certa maneira, somar no capital intelectual das grandes empresas. E, do outro lado, a gente tem as grandes empresas precisando inovar, precisando serem mais produtivas, mas que não conseguem se aproximar das startups porque elas têm as suas próprias preocupações, que, basicamente, é mitigar risco. Então, de uma maneira geral, há um ambiente de falta de confiança. A startup não confia na indústria e a indústria não confia na startup. Então, quando a gente se debateu com esse cenário, a gente tem que criar um mecanismo que quebre esse ciclo desvirtuoso. E a gente vai começar com vamos ofertar um ambiente neutro onde startup vai encontrar a indústria. E como é que a gente conecta esses dois mundos? Através de assuntos, de temas comuns, de temas de interesse comum. E aqui a gente pode enumerar vários, vocês podem trazer aqui vários. Nanotecnologia, bioeconomia, internet industrial das coisas, indústria 4.0, biosíntese, enfim, existem N temas técnicos que são comuns a ambas as instituições. então criamos um instrumento onde a abertura é feita através de uma chamada temática e vem de interesse da indústria. Então, eu vou aproveitar que o Léo está aqui, então, Léo, vou dar um exemplo. Digamos que a Natura tenha, por exemplo, um interesse em trabalhar com bioeconomia e ela tenha, sei lá, ela queira fazer biosíntese, ela queira desenvolver novas moléculas através de biosíntese. Poxa, ela pode procurar no edital de inovação para a indústria um instrumento para lançar uma chamada para atrair empresas, micro e pequenas empresas, startups, que tenham capacidade, capacidade, não há nem soluções, capacidade em trabalhar com biosíntese para desenvolver novas moléculas. Eu posso estar falando de estéril porque sou engenheiro mecânico, então, eu peço perdão aqui da liberdade poética. Então, essa chamada, para ela ser aprovada, basta a Natura procurar um SEBRAE de São Paulo ou o Senai de São Paulo e ter, de fato, o interesse de cofinanciar com o SEBRAE e com o Senai soluções durante 12 meses de um conjunto de startups, de empresas que a Natura tem interesse. Então, começa por aí. Uma vez que haja o interesse da Natura e o desafio esteja alinhado com o edital de inovação, existem critérios, tem que ser desafiador, tem que ser amplo, o suficiente, não pode ser, aí eu sendo bem claro, não pode ser uma chamada para dizer assim, poxa, eu sou a Natura, eu quero criar uma tampa para uma nova embalagem que até hoje eu não consigo desenvolver. Não, não é um desafio específico, é um desafio temático amplo para abraçar o máximo de empresas e startups possíveis. quem seleciona essas empresas? Uma vez, todo dia 10, certa equipe, dia 10 de cada mês, haverá a possibilidade de publicar então os novos desafios. Todo mês a gente vai ter então, espero eu, novidades, um desafio temático, uma chamada temática de uma empresa ou de um conjunto de empresas. As empresas, micro e pequenas, startups, então pode-se candidatar a essa chamada temática do Brasil inteiro. quem seleciona as empresas que serão, quem faz a seleção final é a empresa, com o apoio do Sebrae e do Senai, mas quem determina é a empresa, eu gostei daquele cara, daquela empresa, daquela startup, o cara trabalha com essas cinco empresas aqui, beleza. Então a gente já está falando da etapa 13, que é seleção. E uma vez aprovado, então, a gente pode quebrar, falando aí para a Natura ainda, a gente pode quebrar esse desenvolvimento em até três etapas. Então assim, poxa, eu vou dar três meses para essas startups aqui mostrarem a que vieram. E aí, depois de três meses, a Natura pode dizer, gostei das cinco, vamos continuar por mais um período de quatro, três meses. Ou ela pode, simplesmente, seguir adiante com mais nove meses. Isso, quem determina é a própria empresa. Então, esse primeiro processo é para exatamente a empresa startup mostrar que veio. Poxa, eu tenho competência e eu vou fazer de tudo para agradar a Natura. E depois, então, basicamente, ela continua trabalhando no desenvolvimento que foi covalidado entre indústria e startup. E aí tem mais nove meses para chegar até o fim. não se espera, ao final desses 12 meses, que existam produtos validados para serem inseridos no mercado. O que a gente quer, ao final, é que o P&D, a inovação, o protótipo que foi desenvolvido sejam instrumentos para construir confiança entre a startup e a indústria. E aí poder, aí é a fase bônus. Se a indústria quiser cofinanciar esse projeto junto com a startup, no próximo ano, no próximo exercício, essas ideias já estão pré-aprovadas, na categoria B. Desde que a indústria cofinancie junto com o Sebrae e Senai o projeto. Então a gente quer criar um ambiente com fomento, com um ambiente físico mesmo, que são institutos Senai de Inovação, onde a indústria encontra startup, elas prototipem, trabalhem juntas e ao final de 12 meses elas têm confiança uma na outra para que a indústria abra o seu ciclo produtivo e apresente seus problemas para aquela startup com quem ela já trabalhou e tem confiança e a startup tenha de fato acesso aos reais problemas e possa desenvolver soluções nascer certo e depois escalonar dentro da indústria que foi a sua parceira desde o começo e se for de comum acordo com a indústria, quem sabe até escalonar em outras indústrias, competidoras ou não. Então, gente, eu talvez tenha me prolongado um pouco, mas realmente um instrumento inovador, a gente testou esse instrumento ao longo dos últimos dois anos, a gente tem confiança que existe demanda tanto por parte da indústria quanto por parte das startups para desenvolver esses ambientes de confiança e uma vez tendo esses laços fortes, a gente consiga ter de fato uma inovação mais radical com o apoio da startup dentro da indústria. Então, eu queria agradecer, Célio, novamente a confiança no Senai, essa parceria forte que está sendo desenvolvida e lançada aqui hoje e eu tenho certeza que teremos excelentes resultados para compartilhar juntos daqui a 12 meses. Obrigado. Obrigado, Prim. Obrigado pela parceria de sempre. Eu queria aproveitar um pouquinho aqui a nossa slide da categoria C e destacar o carinho especial que o Sebrae está dando para essa possibilidade de desenvolvimento conjunto de projetos entre uma pequena empresa e uma média e uma grande. Por isso, que é a nossa preocupação de integrar a todo momento a iniciativa com o projeto do encadeamento produtivo, um projeto que o Sebrae já toca há anos com médias e grandes empresas âncoras em todo o país. E aproveitar aqui a presença do Frank, que é o nosso convidado daqui a pouquinho, representando a Microsoft. Temos aqui três grandes empresas referência nacional à inovação, a Natura, a Microsoft e a Samsung, que vão estar aqui conosco daqui a pouquinho para tratar exatamente desse processo de desenvolvimento tecnológico conjunto de uma empresa âncora com uma pequena e destacar, Frank, que nessa categoria C nós temos também a possibilidade de a âncora na chamada ser representada eventualmente por um fundo de investimento. E aí eu acho que casa bem com o que você vai falar para nós daqui a pouquinho. É importante que no contrato, no instrumento formal que seja assinado o desenvolvimento tecnológico, a gente tem ali a âncora se comprometendo, a grande empresa, no caso a Microsoft ou alguma grande empresa por trás, se comprometendo nesse desenvolvimento tecnológico conjunto. Mas nós temos essa abertura que eu acho que casa bem com o movimento atual que a gente começa a perceber das empresas âncoras, de buscar as suas iniciativas de corporate venture por meio desses fundos. Eu acredito que você vai poder trazer para nós a experiência da Microsoft também. E no caso da Samsung, a gente tem, vamos ter daqui a pouquinho também o prazer de estar aqui com o Marcon, que vai falar um pouquinho sobre a experiência da Samsung em iniciativas em parceria com pequenas empresas. E já dando aqui um spoiler, a Samsung conseguiu talvez, diria que descobriu o caminho das pedras no Brasil, de como apoiar startups, pequenas empresas, utilizando-se dos benefícios da nossa lei de informática. Eu acho que a Samsung foi uma desbravadora nesse sentido e a gente precisa espraiar isso e ampliar mais essa possibilidade de apoio à inovação por meio de uma exigência legal, de algo que as empresas, grandes empresas, já têm que investir naturalmente. E a gente também espera poder conciliar o nosso digital com os recursos que as empresas âncoras também têm que investir em projetos de apoio ao desenvolvimento tecnológico nas pequenas empresas. Bom, gente, gostaria de deixar aberto aqui também para algum colega que queira complementar algo. Por favor. O conceito digital, ele tem a, eu falei um pouquinho na abertura, e é importante porque também está nosso sistema de SESI na vídeo, as chamadas específicas para soluções da parte de saúde e segurança, ele compõe o caderno do Edital, ele, na verdade, ele tem como macro processo muito parecido o fluxo que o Prim apresentou para os projetos Sebrae e Senai, com uma inovação que a gente faz dentro do Edital, que é projetos setoriais, que seriam projetos para a gente resolver gargalos de setores industriais na questão de saúde e segurança no trabalho, então foram eleitos três setores prioritários, são três setores que têm maiores desafios do ponto de vista da questão da saúde e segurança no trabalho, e a partir desses setores eles vão ser desenvolvidos projetos que vão ser submetidos ao Edital. A gente incorpora também o conceito de trabalhar com startups também, juntando competências de empresas de base tecnológica com os centros de referência do SESI, em áreas, em competências na área de ergonomia, de higiene ocupacional, áreas como tecnologias para SST, com isso a gente faz também um pouco de uma aproximação desses centros do SESI com os sistemas locais e nacionais de inovação. Acho que essa é uma parte da chamada, ou seja, complementa-se a essas chamadas que o Prim apresentou, e que também é uma oportunidade que eu gostaria também que o envolvimento de todo o sistema SEBRAE nesse processo, por ter clientes também que precisam, necessitam, pequenas empresas também precisam, tanto podem entrar como soluções, como também pequenas empresas e grupos setoriais também, como beneficiárias também dos projetos do SESI, também na área de saúde e segurança. Bem colocado, Manuel. Apesar de não termos recursos diretamente aplicados do SEBRAE nessas duas modalidades, mas vale destacar e também solicitar todo o empenho e apoio do sistema SEBRAE para ajudar na divulgação e demonstrar também essa oportunidade para os nossos clientes no desenvolvimento de projetos nessas duas categorias, que eu acredito que também as pequenas empresas estão cada vez mais desenvolvendo projetos para essa área. Sem dúvida, bem colocado. Bom, pessoal, eu gostaria de só passar alguns recadinhos aqui para o pessoal que está aí acompanhando à distância. Caso a gente vai começar, então, agora o painel com os nossos convidados e caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, vamos pensar aqui de forma prática. Podem nos encaminhar aqui para a nossa equipe do Nacional por meio de WhatsApp. A galera aí do Senai pode mandar para o PRI, no grupo dos gerentes de inovação e tecnologia do Senai. A turma aqui do Sistema SEBRAE pode encaminhar aqui também no nosso grupo, dos gerentes de inovação, a turma da indústria também, né, Kelly? Pode nos passar que aí a gente consegue fazer com que essas perguntas cheguem aqui até nós, tanto para o time que está aqui quanto para os nossos colegas que vão, então, agora a gente já emenda com essa mesa redonda para conseguir cumprir aqui o nosso prazo. Então, agradeço aqui o pessoal e gostaria já também de convidá-lo, os nossos convidados. Obrigado. Obrigado. Por favor, pessoal, vamos ficar à vontade aí. Bom, gente, nós então estamos aqui com uma mesa de empresários e estrategicamente pensamos nessa composição quando estávamos estruturando aqui como que seria esse bate-papo e inicialmente iríamos convidar também parceiros, muitos desses parceiros estão aqui conosco hoje, mas nós fomos na identificação desses nomes e a gente percebeu que teríamos que ter uma mesa do tamanho dessa mesa aqui da frente para conseguir comportar os parceiros que nós gostaríamos de convidar para esse bate-papo e como o foco aqui hoje é o cliente, é a pequena empresa e é a parceria com as médias e grandes empresas. Optamos por esse painel, acho que nada é mais prático para o empresário que está nos assistindo à distância de entender um pouquinho a experiência de todos esses nossos colegas que estão aqui hoje, então já aproveito e agradeço a presença aqui do Marcos Marcon, da Samsung, o Marcos é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Samsung, está lotado em Campinas, não é Marcos? Do Marcos Costa, da Fumagete, o Marcos fica no Rio de Janeiro, uma empresa que já tem um histórico de apoio de Sebrae, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre isso, do Franklin Luz, que eu já comentei, o Franklin é diretor de operações da Microsoft e tem aí um envolvimento histórico com o movimento de startups, ele vai poder falar um pouquinho também para a gente rapidinho, porque a sua história se explica um pouquinho por esse movimento, não é, Franklin? Então eu não vou adiantar aqui, mas você vai poder colocar bem como que isso marcou a sua trajetória e hoje como que isso está sendo trabalhado no âmbito da Microsoft com uma grande âncora e uma parceira hoje do sistema Sebrae e também do sistema indústria em ações de incentivo a empresas de base tecnológica. O Rodrigo Marquez da RG Engenharia, também uma empresa que tem um histórico muito bacana de atuação junto com o sistema Sebrae nos nossos projetos de encadeamento produtivo, é um exemplo de empresas que a gente quer, são casos de sucesso como esse que a gente quer desenvolver no âmbito dessas iniciativas. Então agradeço também pela presença. E o Leonardo, mais uma vez, Leonardo que esteve conosco aqui no ano passado, a gente estava relembrando aqui já há um ano, como passa rápido, no lançamento do edital Sebrae de inovação, está aqui conosco de novo, porque de fato é um cara que entende muito, é uma empresa referência para todos nós, a Natura, sem dúvida, quando a gente ouve falar de inovação nesse país, de uma inovação aberta, sobretudo em Open Innovation, acho que a Natura vem à mente de todos nós. Então o Leonardo também tem uma experiência muito significativa. Bom, como temos aqui cinco colegas para falar, eu vou passar então um pouquinho para cada um deles, eu gostaria que vocês pudessem falar rapidamente sobre a trajetória da empresa, de forma bem sucinta, mas com um enfoque muito grande em como a história, sobretudo das duas pequenas empresas que tiveram apoio de Sebrae, como que se deu esse desenvolvimento por meio de outros produtos e programas do Sebrae, e como vocês veem esse tipo de iniciativa, que a gente estava comentando aqui mais cedo, que está cada vez mais escassa recurso de subvenção nesse país, então a gente quer de fato, é um pouco também do sentido de nós convergirmos as iniciativas entre Sebrae, SES e Senai, de potencializar esse investimento, e a importância disso para empresas nascentes, como que isso teve uma importância no desenvolvimento da empresa de vocês e quais as dicas vocês dariam para quem está começando agora. E as outras três grandes empresas aqui, que são as nossas referências, temos muito a aprender com elas, tanto é que na nossa categoria C do edital, propositalmente não colocamos nenhuma regra, o objetivo é desenvolver essas chamadas junto com essas grandes empresas que estão aqui, porque a gente acredita que o aprendizado que eles já têm é muito válido, nesse desenvolvimento de como vai funcionar esse modelo. Então, acho que vai ser importante também esse nosso bate-papo para até termos alguns insights de boas práticas que a gente pode pensar já para os editais que serão lançados, não só com as âncoras que estão aqui, mas com outras empresas que têm interesse passando esse aprendizado que a gente espera ter a partir da participação de vocês. Bom, então vou começar aqui com o Léo, já que ele foi quem esteve conosco no ano passado, queria pedir para o Leonardo falar um pouquinho na linha que ele colocou para nós sobre as oportunidades, como se deu o histórico da Natura nessa agenda e colocar também, por favor, algumas dicas que vocês poderiam deixar aqui para todos nós sobre como podemos dar prosseguimento nessa iniciativa da forma mais assertiva possível, à luz daquilo que vocês já tentaram e que vocês identificam que a gente poderia atalhar nesse caminho de buscar a interação da pequena com uma grande empresa da cadeia produtiva. Uma boa tarde a todos. Quero parabenizar aí Sebrae, Sérgio Senai pelo edital, parabenizar aqui em nome do Célio, todo mundo que foi envolvido por essa tarde festiva aqui. Acho que falar sobre recursos para inovação com um grau de sofisticação como a gente está vendo, uma visão de integração de instrumentos é algo que nos orgulha bastante. A gente ficou bastante feliz de saber que a direção escolhida foi essa. E é legal poder falar um pouquinho mais de inovação, inovação na Natura também. Estou lá há sete anos, desde 2010, e aí então vou passar alguns highlights dessa história da empresa com ênfase no que a gente está conversando aqui nessa tarde. A Natura nasceu em 1969, em São Paulo, e, após umas duas, três décadas, ela foi cada vez mais escolhendo a biodiversidade e os desafios socioambientais para inovar em cima deles. Então, aquilo que é um problema pode se tornar, de fato, uma grande oportunidade, e aqui está o caso da Natura para mostrar isso. Então, o exemplo mais recente, e foi bastante divulgado, que ilustra isso é olhar o Ucuba, uma espécie que ela tem praticamente em extinção, mas, na medida em que você cria um modelo sustentável para trabalhar com aquilo, você desenvolve tecnologia associada àquela espécie, ao mesmo tempo em que você desenvolve todo um projeto de conservação, que é muito maior do que o próprio, às vezes, projeto de tecnologia, mas está lá por trás, às vezes, ninguém está falando dele o tempo todo, mas isso cresce de forma integrada, de modo que, ao usar o Cuba, hoje, a gente tem muito mais o Cuba disponível do que teríamos se nunca ninguém tivesse falado sobre ela ou nenhuma empresa tivesse usado. Então, é esse modelo, você olha, olha, eu preciso manter essa espécie, preciso manter a floresta em pé, preciso manter a biodiversidade, como eu faço isso, como eu inovo para que a gente possa ter tanto a biodiversidade disponível e, quanto mais, melhor, mas também gerando riqueza, gerando emprego e renda. Então, esse caso do Cuba é mais recente para trazer uma ilustração. E aí, falando um pouquinho sobre a Natura e inovação aberta, desde o ano 2000, a gente foi tomando a decisão de usar a inovação aberta como uma mola propulsora da inovação da empresa. Então, a gente já participou de editais desde 2001, lá com o CNPq, depois Verde e Amarelo, a gente teve participação, formulamos editais de conjuntos com a FAPESP lá em São Paulo, depois FINEP, com o SENAI, a gente já também abraçou os editais de 2015, 2016, a gente teve um projeto aprovado em cada um desses editais e a gente chega num momento em que a gente, como eu disse, dá felicidade de ver que é um desafio para a Natura trabalhar com startup, a gente não é uma empresa eminentemente de tecnologia, a gente é uma empresa de cosméticos, mas que usa tecnologia para fazer avançar o seu negócio e proteger também o meio ambiente. E, nessa hora, quando a gente consegue ver que vocês estão oferecendo algo que vai acelerar, ajudar a Natura, inclusive, qualquer outra empresa que está nesse mesmo estágio, a incluir as startups nas suas cadeias de inovação. Hoje, nós temos cerca de 200 parceiros de tecnologia. Então, são cento e algumas empresas, umas 40 instituições de pesquisa, universidades, incluindo o SENAI. A gente tem startups, especialistas nessa rede do que a gente chama do ecossistema de inovação da Natura. E aí, tem esse grande desafio de como tornar a nossa cadeia de fornecedores mais inovadores. E aí, ali tem várias PMS. A gente tem as startups que têm se aproximado da gente, que a gente tem buscado, nós lançamos uma chamada com o Amprotec para conhecer as startups interessadas nos nossos negócios. A gente teve mais de 150 startups que se aproximaram num primeiro momento. Foi um resultado bastante interessante. E aí, a gente começou a fazer a conexão. Eu trabalho numa área de gestão de inovação dentro da Natura. Existe uma vice-presidência de marketing e inovação e dentro de uma diretoria de inovação. A gente trabalha ali fazendo a gestão da tecnologia, das parcerias, do fomento. E foi muito legal ver quantas empresas se aproximaram e a gente agora faz esse papel como um hub interno de conectar a expertise principal, as soluções que as startups podem trazer para a Natura dentro de diversas áreas da empresa. Digamos, no core innovation, na parte de produtos, mas também em todas as outras áreas. E o tempo todo eu estou lá fazendo, a gente está articulando, falando com pessoas de diversas áreas da empresa para conseguir inserir essa velocidade e essa inovação mais, digamos, mais lean, mais enxuta que as startups trazem. Então, o edital, eu queria reforçar que ele tem uma sofisticação, ele está muito integrado com as necessidades desses atores. Eu vejo com muito bons olhos, anotei alguns pontos vindo para cá no avião. Então, quando a gente olha o conhecimento dos institutos Senai ali próximos dentro desse processo, o Sebrae apoiando a empresa lá na ponta, tanto a gestão como ajudando a formular o seu projeto, a avançar o seu projeto, também a questão de que a empresa, se ela não estiver em um local, ela pode contar com uma eventual incubação dentro do sistema do Senai ou em algum lugar, algum parceiro. e quando a gente vê esses elos sendo coligados e fortalecidos, a gente realmente vê a vontade de fazer acontecer a inovação no país, no nosso Brasil. Então, queria reforçar que o modelo de propriedade intelectual é algo bastante discutido ainda no Brasil e estávamos lá na semana passada em São Paulo, o Luiz Gustavo estava lá com a gente na Ampey e a gente estava discutindo sobre como, quais são as práticas de fronteira para fazer avançar a inovação colaborativa. E aí ele trouxe o exemplo da visão que o Senai está usando, de que a gente não quer ficar no meio da propriedade intelectual, a gente não quer ficar emperrando nada, a gente quer que as empresas, a startup e a Natura, a startup e a grande empresa façam seus contratos e resolvam, mas o importante é que vocês produzem inovação e aí gerem renda e gerem desenvolvimento. Então, esse viés de desenvolvimento, foco na viabilização é muito importante. Nós sabemos o tamanho da burocracia que a gente enfrenta todos os dias para inovar no Brasil. Então, eu acho que isso, além de ser o que é, tem trazido inspiração e vai colocar a gente cada vez mais no caminho certo como um modelo inspirador. Então, parabéns. Eu estou animado para a gente pensar nos próximos projetos e acredito que muitas grandes empresas vão conseguir dar mais, digamos, voltas na engrenagem, mais força para conseguir alcançar essa integração com as startups, que eu acho que ainda estamos no estágio mais inicial e agora vem esse acelerador para a gente conseguir conquistar resultados ainda melhores. Então, obrigado e estou à disposição para as próximas rodadas. Obrigado, Leonardo. Acho que daqui a pouquinho tem algumas coisinhas que eu queria colocar e explorar alguns pontos que você trouxe, sobretudo, essa experiência com a Amprotec, que são várias iniciativas, Sheila, junto com grandes empresas. Acho que a experiência de vocês pode nos ajudar a conduzir o nosso edital de forma mais assertiva possível. E aproveitando aqui um parêntese, o Leonardo trouxe uma questão que é muito sensível, sobretudo, para as empresas de bioteca, que são as questões de propriedade intelectual envolvidas no projeto de P&D. E aí, também, na mesma linha que o Senai se posicionou, o SEBRAE, não só na iniciativa aqui no nosso edital de inovação para a indústria, quanto também no nosso contrato com a Embrap, nossa posição é do SEBRAE abrir mão de todo e qualquer direito de propriedade intelectual do SEBRAE, transferindo isso para a pequena empresa. Não queremos ser mais um ator que vá dificultar o processo de negociação de um direito de propriedade intelectual. Então, o SEBRAE direciona todos os seus direitos de propriedade intelectual em favor da micro-pequena empresa. Essa é a nossa condição. Não entramos em nenhuma questão de direitos de PI. A única condição é essa. Se, havendo fruto daquele projeto de P&D algo que venha a ser protegido, que ele seja, que a pequena empresa tenha o direito em proporcionalmente aquilo que o SEBRAE investiu. Então, a gente também não quer dificultar esse processo. Bom, então, falando de PI, eu aproveito e passo aqui para o Março, da Fumagete. A Fumagete é uma empresa que tem um histórico de apoio do SEBRAE muito interessante, uma empresa que também já conseguiu editais de fomento e financiamento à inovação. Queria que ele falasse um pouquinho da importância disso no desenvolvimento da empresa como um todo e como você vê essa possibilidade eventualmente da Fumagete entrar nessa estrada de desenvolvimento de projetos junto com uma empresa ampla que aproveitando de toda essa capacidade sobretudo de mercado que as grandes empresas têm nessa aproximação com uma pequena empresa. Boa tarde. Meu nome é Marcio, eu sou diretor da empresa Fumagete. É uma empresa de desenvolvimento de tecnologia para produtos e serviços na área de controle de epidemias. a gente está vendo todos esses problemas com dengue, malária, zika, etc. E pragas agrícolas. Eu sempre brinco que o Sebrae é um clube. Você pode ir para o clube só para usar piscina, mas ele tem sal, não tem salão de festa, tem vários outros programas. E a gente sempre utilizou muito bem esses programas. Em 2009, foi a primeira vez que a gente conheceu o Sebrae, que a gente chegou lá. Na verdade, foi até com o Regase, foi o primeiro contato, foi graças a ele que começou a movimentar toda essa engrenagem. E nós iniciamos numa garagem. Literalmente, toda aquela história de startup, se tivesse um livro, a gente ia fazer um cheque em todas as caixinhas. E quando a gente apresentou, ele perguntou onde você está. A gente estava numa garagem no Jacarepaguá. Ele falou assim, então você é um fundo de quintal, você precisa de um comprovante de residência na área de inovação, que seriam as incubadoras. Então, imediatamente, a gente incubou e ganhou um comprovante de residência, onde estava envolvendo com várias academias e várias tecnologias. Aí a gente começou a ter acesso a todas essas linhas, e toda essa comunicação que estava um fomento muito grande no Brasil na época. Então, a gente participou do FGA, do Sebrae Mais, Ferramentas de Gestão Avançada, quando começou o Sebrae Tech, que veio do Bônus PI, o encarinhamento produtivo, que ano passado significou 65% de faturamento da nossa empresa. Então, a gente até toma cuidado um pouco quando vai falar Sebrae. O pessoal acha que a gente está fazendo uma propaganda ali. Mas, assim, pô, cara, você está ganhando bola do Sebrae? Não, não tem nada a ver, cara. O Sebrae é um grande parceiro nosso e a gente só teve acesso a alguns editais depois de três anos de empresa, porque precisava de um histórico. Então, essa startup que nasce, está buscando essa inovação, até um tempo, eu acho que esse edital não foi a fundo para dar uma olhada, mas algumas empresas, se a empresa não tivesse três anos ou com uma estrutura para inovação, não tem essa carência, ela não teria acesso. então, até 2011, o único instituto que apoiou a empresa startup sem dinheiro foi o Sebrae. Toda essa história de Banco de Brasil, Itaú, até mesmo a FINEP, são empresas que têm estrutura. Então, a pequena empresa startup, no começo da vida dela, ela não tem apoio. Ela é dinheiro próprio, dinheiro capital, ou esse tipo de editais que estão nascendo agora que atingem essas empresas no comecinho. Então, é muito importante esse movimento para a gente que está também fomentando a tecnologia e a gente viu que 2016 para cá não está tendo linha de fomento disponível. Abrem-se editais, mas são simplesmente para mostrar que existe a demanda, mas o dinheiro não está saindo. Isso é muito ruim. Eu falo em nome dos empresários, eu não sei quantos empresários tem aqui, então, eu não sou muito político, eu falo mais do que está acontecendo. Então, o dinheiro de fomento não tem no Brasil 2016 nem em 2017. Ou a gente consegue essas linhas com o Sebrae, SESI, e essas operações ou a gente não vai ver capital na área de inovação. E essas inovações, quando vocês falam de 50 milhões, nós já captamos uma boa verba da área de fomento, mas só que até hoje a gente já retornou em imposto mais de 1 milhão e 200. Então, o que a gente captou de inovação no Rio de Janeiro, a gente já devolveu com mais de 160 empregos e com impacto de mais de 12 milhões de pessoas na parte de impacto social. Então, essas ferramentas, esse dinheiro volta. Se atingirem umas 50, empresas como a Fumajete, esse dinheiro vai voltar em dobro ou em triplo. Então, isso é uma ação que tem que ser forte. Agora, o empresário, eu até fiz algumas anotações aqui em cima do edital. O empresário, às vezes, reclama muito, mas só que, quando tem essas ferramentas, eles não comparecem para entender o que está acontecendo. Eles não buscam. igual o Marcelo Prim, não sei se ele lembra de mim, que eu participo do edital SES-SENAI desde 2012. E não ganhei. Depois a gente vai conversar sobre isso. É o único que eu não ganhei até hoje. Existia um fomento muito grande nas regionais da SES-SENAI e a gente não conseguiu. com projetos maravilhosos, sempre faltando 10, 15 pontos. Agora, tinha vezes que a gente ficava puto, mas depois volta e fala assim, vamos continuar. O projeto nasceu de uma semente. Tantos encontros com SES-SENAI que a gente trabalhou, um pequeno projeto hoje, ele está monstruoso, ele está lindo o projeto. Mas a gente não ganhou o projeto em capital, mas em intelectual, o que a gente plantou de 2012 até aqui foi incrível. Então, hoje, nós temos uma tecnologia muito maior graças ao edital. Não é verbo que vocês disponibilizaram porque não disponibilizaram. Mas foi o que a gente criou ali junto. Então, é muito importante esse movimento até para o empresário. Então, é mais ou menos esses pontos que eu gostaria de colocar. Deixa eu ver mais alguma observação. E dessa engrenagem que gera da cooperação tecnológica que vocês estão falando como no projeto Classe C. A gente tenta fazer cooperações tecnológicas, às vezes, com universidades, etc., mas tem uma cadeia de empresas tentando buscar isso. Quando você engrena um edital, você aloca uma verba para aquele projeto, a instituição começa a se mexer e você passa à frente de todos porque você tem uma verba. Um exemplo foi hoje mesmo, nós começamos um processo de licenciamento de transferência de tecnologia onde a gente buscou a Apex junto com a Ampey que estamos com a ação com a BIMAC. Para isso, nós precisamos de um manual de licenciamento que, através do Sebraitec, nós contratamos a COP. Então, em uma operação, nós juntamos cinco instituições. Quando esse manual estiver pronto, feito pela COP em parceria com a Apex, Ampey, a BIMAC, feito pelo Sebraitec, nós temos um baita documento em mãos. Não é apenas um documento que foi contratado e feito. Então, quando você consegue alocar uma pequena verba para um projeto, você consegue agregar várias instituições. Então, esse movimento que vocês estão fazendo é muito importante e, graças a Deus, vocês estão com verba para poder disponibilizar no momento que não tem dinheiro. Obrigado. Legal, Márcio. Obrigado pelo seu depoimento. O Márcio, eu estava comentando com ele aqui mais cedo que ele é famoso no sistema Sebrae, talvez nem ele saiba o quanto, mas o Márcio, ele faz parte de um vídeo que nós temos de casos de sucesso do nosso programa Sebrae Tech. Então, a Fumagete está lá como uma empresa que foi apoiada pelo Sebrae Tech e eu me lembro que na categoria de propriedade intelectual, ajudando na proteção da tecnologia no desenvolvimento da motocicleta que faz a pulverização. Então, o Márcio é bem conhecido aí e bom saber que foi o começo de várias iniciativas, vários projetos, exatamente essa complementaridade que vocês buscam das diferentes linhas de apoio das instituições é o que nós queremos promover cada vez mais para as pequenas empresas, para os clientes do Sebrae. Confesso que temos talvez uma dificuldade de traduzir isso de uma forma mais clara para os clientes. Eu penso que a gente precisa trabalhar melhor nessa tradução das diferentes oportunidades existentes. Nada melhor do que um empresário para nos ajudar nisso. Bom, então, passo aqui para o nosso lado direito, para o Franklin. O Franklin, como eu disse, tem todo um histórico, uma série de iniciativas que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui hoje. Vamos ver se ele consegue em poucos minutos tentar trazer para nós todo o histórico e como que hoje, através de várias iniciativas, do fundo de investimento, da aceleradora da Microsoft, da própria Microsoft, como a grande expulsa de tudo isso que vocês estão fazendo lá, podem, de certa forma, também nos ajudar e estarem junto conosco em um edital como esse ou em iniciativas que buscam exatamente essa integração da âncora com toda uma cadeia e aí falando especificamente da Microsoft, de diferentes setores, o que eu acho muito legal na iniciativa de vocês, a transversalidade, envolvendo empresas desde o agronegócio até a tecnologia da informação. Então, acho muito legal a iniciativa, queria que você falasse um pouquinho para nós. Perfeito, pode deixar que eu sou empreendedor, então eu levei o teu pitch, não tem problema. Vou tentar fazer em cinco minutos aqui uma apanhada de duas vertentes, a minha como empreendedor, que é o caso que você colocou, e depois como empreendedor corporativo, que é o que eu faço na Microsoft. Eu sou um caso um pouquinho diferente da grande maioria, porque meu primeiro emprego foi a minha empresa, eu estava estudando na faculdade, na PUC do Rio, vendo as histórias do Steve Jobs e do Bill Gates, abrindo empresas na casa dos pais, na garagem, eu morava com meus pais, tinha também uma garagem, então eu também achava que podia ter uma empresa, então foi assim que começou. Fui apoiado por vários programas da Amprotec, da Softex, foram fundamentais para o crescimento da empresa, inclusive da incubadora. Chegamos a um ano de empresa incubada com mais de um milhão de reais de faturamento, foi um dos maiores casos de empresa incubada do Brasil, daí recebemos investimento anjo para crescimento da empresa, a gente se graduou, saiu da incubadora, depois a gente recebeu um investimento Série A de fundos brasileiros e como todo empreendedor, a gente quer ir para fora do Brasil, a gente quer ir para o mundo, quer ser um caso de referência, a gente foi para o mundo, a gente recebeu investimentos de fundos americanos e a gente conseguiu abrir sete países na operação, Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile e Brasil. Isso foi muito gratificante porque a gente, uma empresa brasileira, chegando a esse patamar de clientes como o BID em Washington, como o Banco de Crédito no Peru, é muito, muito importante. E uma longa história curta, anos depois, dez anos depois, a Xerox Corporation comprou a minha empresa e aí eu me tornei um empreendedor corporativo. Essa é a minha segunda fase. Agora, vivendo toda essa experiência, eu cheguei à conclusão de que histórias como a minha deveriam acontecer todo dia, porque nos Estados Unidos acontecem todo dia. Isso não tem novidade nenhuma nos Estados Unidos. Se eu estivesse lá, seria uma história comum, algo muito simples, porque lá tem unicórnios, histórias de bilhões, histórias de gente muito, muito, muito mais importante do que a minha história. E aí, eu tomei por mim a bandeira de querer fazer, ajudar a contribuir que o Brasil tenha um ecossistema de startups, de inovação sólido, importante, significativo, perante não só brasileiro, mas mundial, que é importante. A competição é muito importante para a gente ver onde a gente está bom. A gente fala que a gente joga muita bola, mas isso é na VARZ, ali na pelada do final de semana. Quando a gente vai competir no clube, já é diferente. Quando a gente vai no campeonato nacional, mais diferente ainda. Quando a gente vai para a Copa do Mundo, a gente aí toma de 7 a 1. Então, é complicado. A gente tem que... E esse foi o meu espírito, daí eu vim para a Microsoft e a gente desenvolveu um projeto para fomentar o ecossistema. E como é um projeto para fomentar o ecossistema, é um projeto aberto. É um projeto que a gente criou um fundo de inovação, como foi citado, multicorporativo. A gente não só a Microsoft coloca o capital, mas a gente abriu para que empresas e segmentos fossem ajudados. Então, a gente tem a Qualcomm para fomentar a internet das coisas e mobilidade, a Monsanto para fomentar agronegócio, o Banco Votorantim para fomentar a Fintech, Banco do Brasil Seguridade para seguros. E, com isso, a gente... Algar para a área de telecom. Então, a gente conseguiu se tornar uma referência do mercado de fundos, por ser um fundo que a grande maioria são empresas. Então, a gente tem... O nosso objetivo é fomentar que as startups tenham acesso às grandes empresas, possam testar seus produtos, possam receber mentorias de pessoas que conhecem esse segmento e que a gente possa fornecer o capital para que as empresas cresçam. A gente também optou para fomentar um capital semente, que é muito difícil no Brasil, que existe o Vale da Morte, que é uma área que poucas empresas têm acesso, porque é muito dinheiro para um anjo e pouco para um investimento profissional. Então, a gente dá de 400 mil a 3 milhões de reais que muitos e poucos grupos conseguem ofertar. As empresas têm muita dificuldade de ter acesso nesse sentido. E, como a gente falei, a gente, cada hora, está entrando novas áreas, novos segmentos. O Banco do Brasil Seguridade foi o mais recente. Conectando agora, para acabar meus cinco minutos de pitch, com o fundo agora de inovação, o projeto digital de inovação do SESI, SEBRAE e SENAI, eu acho que é muito, é uma parabéns, Luiz, a todos por essa oportunidade, eu acho que é muito legal. E como é que eu vejo a conexão? Como eu falei, o grande diferencial quando eu era empreendedor era que a minha empresa tinha que ser tão boa quanto qualquer empresa no mundo. Para eu ganhar projetos em Washington, eu competia com empresas americanas. Para eu ganhar projetos na Europa, eu competia com empresas europeias. Para eu ganhar projetos na América Latina, eu competia. Então, a gente tem que estar sempre na frente, mudando o produto, adaptando o produto, desenvolvendo a tecnologia, que se você pegasse um avião agora, fosse para Nova York, não tinha diferença nenhuma. Porque no Brasil não acontece isso, a gente está sempre defasado. A gente chega aqui em cinco anos, aí tem que falar de impressora 3D, lá já há cinco anos, só agora que chega no Brasil. Não é assim que a gente vai competir, não é assim que a gente vai ganhar, não é assim que a gente vai ter unicórnio, não é assim que a gente vai ter empresas relevantes. Então, a gente tem que estar antenado com o que tem de mais inovador. Isso, acho que é uma área que o digital de vocês vão poder ajudar muito as empresas para elas estarem se desenvolvendo, desenvolvendo produtos com a mais alta tecnologia, com a mais referência do que tem de mais moderno. E, segundo, porque contribui para uma área que os fundos, de um modo geral, têm dificuldade. O fundo, ele quer botar o capital dele, por exemplo, o nosso, para a empresa crescer, expandir a área de negócio, contratar mais gente, fazer marketing. Ele tem dificuldade de fazer inovação em áreas que podem dar errado, e que podem perder tudo. A gente já é um investidor de risco que, por definição, já pode perder tudo, mas uma inovação disruptiva é um risco muito mais alto do que os fundos, na maioria, estão dispostos a correr. E, se a gente tem essa complementariedade de que a gente pode ter uma parceria com vocês, de que vocês fazem a inovação da melhoria do produto, da pivotar ele, ou fazer com que ele fique tão bom quanto os produtos internacionais, e a gente ajuda na estruturação da empresa, no crescimento da empresa, acho que se complementa muito a iniciativa e diminui o risco para ambos os lados. Então, é nesse ponto que eu queria apostar minhas fichas na parceria com vocês, de como a gente conecta os pontos para essas iniciativas serem complementares e se apoiarem para a gente fazer algo realmente de impacto para o ecossistema no Brasil de inovação. Obrigado. Obrigado, Franklin. E já fica o convite, tanto, não somente para a Microsoft, mas também para todas as nossas empresas âncoras aqui, para nós começarmos a eventualmente conversar sobre uma possibilidade de vocês participarem junto conosco do edital para já colocarmos em prática logo em seguida alguma coisa bacana nessa linha. Ok? Bom, passo então aqui para o Marcon. O Marcon, nós estávamos conversando um pouquinho antes do nosso evento sobre as iniciativas da Samsung. Acho que é uma experiência tão rica quanto as demais que nós estamos tendo aqui hoje e cada uma com um enfoque um pouco diferente. Acho que essa é a riqueza e por isso escolhemos essas empresas aqui porque todas têm casos muito legais nessa mesma direção de integração com a sua cadeia de valor, por integração com a cadeia produtiva e a Samsung, como eu disse no inicio, foi aí uma desbravadora de um desafio que as grandes empresas têm no Brasil que é da aplicação de forma eficiente dos nossos recursos da lei de informática e conseguiu fazer isso também por meio de um parceiro que já foi citado por todas as anclas, não é, Sheila? Que é a Amprotec. A Amprotec está em todas e temos orgulho de ser também um grande parceiro da Amprotec. Então, eu queria pedir para o Marcon também falar um pouquinho sobre essas experiências e como que a gente pode, não é, Marcon? Dar uma amplitude maior da escala a isso e induzir para que outras empresas busquem essa alternativa como forma de viabilizar esse investimento que é cada vez mais disputado, se podemos dizer assim, dentro das grandes empresas. Então, o investimento em inovação, ele passa a ser olhado como algo nobre e que a gente também gostaria de dar esse direcionamento estratégico pensando no encadeamento com os pequenos negócios. Boa tarde a todo mundo. Feliz por ver muitos colegas aqui da iniciativa privada, da área pública, do terceiro setor, do setor de apoio social, ou seja, tem amigo aqui para todo lado. E a experiência da Samsung, talvez ela se confunda muito com a história da própria Coreia. é interessante que a empresa ela hoje participa com 20% do PIB da Coreia praticamente e é gerado pelo grupo empresarial Samsung, que vai muito além apenas da empresa Samsung Electronics, que é o braço mais conhecido aqui no Brasil. Mas, o que a gente viu na verdade foi, nós fomos buscar um caso de referência internacional, nós fomos entender, ou seja, todo mundo sempre olha muito para o Vale do Silício, para as experiências do Vale do Silício, o que acontece por lá, e na verdade nós fomos olhar para o extremo asiático e ver como é que um país sai de uma economia subdesenvolvida que era 20 anos atrás e chega de fato uma economia desenvolvida ultrapassando uma das principais economias mundiais. Então, isso é uma grande lição para a gente e foi exatamente essa lição que nós fomos buscar quando nós olhamos para a Ásia. É interessante, isso se materializou aqui no Brasil através de um programa chamado Programa de Economia Criativa e apenas vamos esclarecer esse termo que é muito polêmico, Economia Criativa, muitas vezes a gente associa esse termo com as artes cênicas, a automação do audiovisual, ou seja, a gente olha muito para um mix de artes com business. Isso é uma definição muito europeia da Economia Criativa, ou seja, a economia criativa com esse viés europeu. Mas, quando a gente vai para a Ásia, a economia criativa, na verdade, é quase sinônimo de economia digital, exatamente a incorporação de propriedade intelectual dentro de um projeto empresarial. Então, é com esse viés que a gente roda esse programa aqui no Brasil. E esse programa, então, ele foi estabelecido no ano passado, efetivamente, com a primeira turma, do seu piloto de relacionamento Samsung com as startups, e nós provisionamos aqui um orçamento de 5 milhões de dólares que vão ser aplicados ao longo de 5 anos e pretende desenvolver 50 startups de base tecnológica no Brasil. É óbvio, foi interessante vocês citarem um pouco aqui o contexto da base tecnológica nessas startups, porque, de fato, a gente vê uma diferenciação muito grande no mercado, aquelas startups que olham apenas para a diferenciação no modelo de negócio, muito fazendo um modelo de copycat, de coisas que já foram testadas fora do Brasil e tentando incorporar essas soluções aqui no Brasil para atender mercado doméstico. Mas o que nós queremos é muito mais que isso, nós queremos desenvolver tecnologia em parceria, obviamente, com parceiros internacionais, mas uma tecnologia que seja de domínio nacional e que seja incorporada a projetos empresariais aqui no Brasil com potencial de exportação. Então, o nosso programa, ele tirou muitas lições das suas primeiras rodadas de execução aqui no Brasil. A gente está agora com um portfólio efetivo de 20 startups em relacionamento ativo com a Samsung e a gente se vê agora em uma situação, acho que, Célio, muito apropriada, exatamente para fazer expansão do programa com potenciais parceiros. Talvez, se uma ideia, como vocês estão lançando hoje, tivesse sido colocada há alguns anos atrás, a gente, como empresa, não estivesse maduro para absorver esse tipo de relacionamento. Mas, hoje, sem dúvida que a gente se encontra maduro não apenas para dar o apoio institucional e exercitar uma colaboração efetiva com vocês. Também estamos tentando aqui fazer uma parceria de longa data com o Franklin no contexto institucional. Uma hora a gente faz alguma coisa também. Então, a gente espera que essa experiência sirva exatamente para expandir o diálogo. de fato, acho que a Sheila da Amprotec está aqui conosco, citá-la mais uma vez. Uma grande parceira, a Amprotec foi o parceiro selecionado pela Samsung para realizar essa atividade aqui no Brasil e nos deu uma capilaridade imediata. Nós conseguimos dialogar do dia para a noite com 400 centros de inovação, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras no Brasil. Isso, para a gente, agregou muito valor logo no início do projeto. Então, acho que, como ponto de partida, é isso que eu queria compartilhar, Célio. Obrigado. Obrigado, Marcon. Daqui a pouquinho a gente explora um pouco mais a iniciativa de vocês, porque, de fato, acho que não só as instituições estão aqui presentes, mas todas as grandes empresas têm muito a aprender com a iniciativa da Samsung e, conforme você também já se colocou à disposição, para nos ajudar a ensinar os caminhos para conseguir esses resultados que vocês estão tendo. Acho que é muito legal. Bom, gente, então, para fechar aqui as nossas disposições iniciais e depois a gente vai abrir para as perguntas. E já gostaria de colocar o time aí à disposição. Quem tiver pergunta pode passar para a Verônica, para o time da nossa equipe de inovação que está aí. E a galera também pode mandar pelo WhatsApp que nós estamos recolhendo aqui algumas perguntas. Bom, vamos passar aqui então para o Rodrigo, da RGI Engenharia. O Rodrigo também é um empresário de longa data de relação com o sistema SEBRAE. Como eu disse, a atuação dele no âmbito dos nossos projetos de atendimento é algo que a gente quer induzir cada vez mais para que essas empresas com esse perfil sejam as empresas que tenham continuidade nos nossos editais e nos nossos projetos. E aí, aproveitando também o que foi colocado pelo Márcio, colocamos para nós, para o sistema SEBRAE, em conjunto com alguns parceiros também, o desafio de cada vez mais reduzirmos a quantidade de portas que as pequenas empresas têm para buscar ações de fomento e apoio à inovação. Ou seja, mas no sentido positivo da coisa, para que a empresa entre para uma porta única e dali ela já consiga ter acesso às diferentes oportunidades de apoio que as empresas têm. Vocês são exemplos de empresas que conseguiram acesso a essas diferentes ferramentas, a esses diferentes instrumentos, mas você mesmo sabe a dificuldade que deve ter sido lá no início de decodificar tudo isso, de entender como que a sua empresa poderia participar dessas diferentes iniciativas. Então, a gente está aqui com um esforço enorme de buscarmos concentrar em uma porta de entrada única todas as oportunidades que não só o Sebrae oferece, mas que os diferentes parceiros do Sebrae também têm a oferecer em inovação. Por isso, muitos deles estão aqui também. Bom, então vamos lá, Rodrigo, fala para a gente um pouquinho da história de vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, sou da RG Engenharia, nossa empresa fica em Vitória. Ela iniciou, estava no nono período de engenharia, decidimos abrir uma empresa para o ramo metal mecânico. é um ramo muito forte no Espírito Santo e eu havia estagiado nesse ramo, então era o que eu conhecia e me dava prazer em trabalhar. No nono período, você na faculdade só tem pôr de vontade, você não tem dinheiro, seu network é baixíssimo, conhecimento de mercado é pouco, então o primeiro item que a gente buscou foi incubar. Por isso, nós incubamos na incubadora âncora de Vitória, que é a Tec Vitória, e por meio da incubadora a gente conheceu o Sebrae. E além do Sebrae, outros editais, até a primeira dica que você pediu para os empresários, pesquisa. Está difícil, mas pesquisa, porque tem várias linhas. E, inicialmente, nós começamos com o Sebrae Tech, que tem um apoio muito forte na figura da Ana Carla, sempre apoia muito nossas empresas no Estado. Nós focamos, inicialmente, no desenvolvimento do equipamento, mas tem outras coisas por trás. Entra, como havia falado, o lance da patente. Por ser em engenharia, eu não sei escrever patente. Como é que você vai botar um equipamento dentro da empresa de maneira aberta? Daqui a pouco estão te copiando, você é pequeno, você vai disputar com um grande edifício, podem te copiar, melhor e isso, você já morreu. Então, foi um dos primeiros itens que a gente buscou junto ao Sebrae foi como escrever uma patente. Tivemos um apoio muito bom. O outro, como eu falei, você não tem verba. Você faz o 3D, você quebra a cabeça, pesquisa, está lá com o equipamento lindo no computador. Muitas vezes, você conversa com o cliente final e fala, Rodrigo, acho que tem grande chance de dar certo. E como é que você faz o protótipo? Você não faz. Qualquer 10 mil, 20 mil, é dinheiro demais, você não consegue. Então, através do Sebrae, principalmente do Sebrae Tech inicial, nós conseguimos desenvolver protótipo, colocar para testar e deu certo. Nós estamos falando de grandes mineradoras e siderúrgicas. Hoje, a gente consegue, nós já estamos inseridos, então, tem um network interno e eu consigo, através disso, descobrir novas demandas lá dentro. Mas, se eu não conseguisse, essa primeira porta de entrada ia fechar, eu não iria conseguir continuar com a empresa. Então, um edital como esse, que aproxima a grande empresa da micro, é de extrema importância. Eu consegui também, através de uma empresa parceira, que já estava inserida nessas empresas, que eles me buscaram e falaram, não, vem aqui e apresenta seus projetos, eu vou abrir essa primeira porta. A partir daí, nós conseguimos. Se não fosse essa empresa parceira, como é que eu entraria? Não teria como. Então, um edital como esse é de extrema importância, principalmente para essas microempresas, que ainda não tem o pé lá dentro. Outro fator, aí depois começaram os editais, além do Sebrae Tech, começaram os editais, como o Márcio havia, havia falado, ele tentou algumas vezes o SESI Senai e não conseguiu. Foi a mesma coisa, mesma história para mim. Eu tentei três vezes, cadê? Ele até sumiu daqui, ele saiu daqui. Tentei três e não consegui. E, muitas vezes, o empresário fica nervoso, porque ele fala, pô, meu equipamento é excelente, meu processo é excelente, quem está avaliando que não entende nada. Mas não é. A gente não sabe escrever, então, essa é uma outra dica para o empresário, aprenda a escrever. Ah, como eu aprendi? Primeiro, três feedbacks, que eu recebi lá. Então, fui melhorando através disso. Não tendo vergonha também, dentro da incubadora tinha várias outras empresas que já haviam ganho alguns editais. Então, vai lá, deixa eu ver, abre para mim como é que você escreveu, como é que eu posso escrever. Sebrae, tem alguma consultoria, tem alguém que possa me ajudar nisso? Porque eu quero ganhar, não estou conseguindo. Estou escrevendo, não estou conseguindo. até que, finalmente, ano passado, nós fomos contemplados no edital do Sebrae. Então, a gente saiu do SESI, com esse equipamento, estamos no edital do Sebrae agora. Então, é de extrema importância para nós, micro, eu digo que é a RGI, uma empresa fundada em 2013, nós estamos aí com quatro anos. E fico feliz que nesses quatro anos, hoje, nós estamos dentro de mineradoras no Espírito Santo e já temos equipamento em Minas Gerais também, que a gente migrou para a parte de exploração, não só para a parte de processamento de minério. Então, fico feliz que nesses quatro anos, a microempresa, fundada no final da faculdade, está caminhando dessa maneira. Porém, continuamos precisando de apoio de Sebrae para aproximar outras grandes empresas, e mesmo se você já está inserido em uma grande, só que ela é tão gigante que tem vários núcleos. Você conhece o pessoal daqui. Às vezes, tem um outro núcleo dentro dessa empresa que está precisando de uma demanda e não chega até a mim. Eu não sei como chegar até ele, não conheço ninguém até lá. Então, aproximando essa grande empresa, eles passando a demanda para a gente, vai ser o ideal. Hoje, nós trabalhamos em cima da demanda destas grandes empresas também. Chegamos até ele, vamos no núcleo de engenharia, perguntamos, onde está o problema do seu processo? Trabalhamos muito em cima da parte de segurança do colaborador, que hoje está muito em foco. temos a segurança e aumento do rendimento. Então, trabalhamos diretamente como esse tipo do edital que está sendo lançado. Qual é o seu problema? Deixa eu ver se eu consigo resolver. Só que a gente tem uma série de barreiras até chegar nisso finalmente. Falando assim, parece fácil, você chega lá no departamento de engenharia ou na diretoria, ele vai te passar os problemas, não é? Não é tão simples. Até ele criar confiança em você ser uma microempresa dentro da incubada. Então, é devagarinho. Esse edital é uma maneira de adiantar todo o processo. Eu digo, nós como microempresas conseguimos fazer esse caminho. Agora, quantas outras que poderiam ter soluções excelentes e que morreram no projeto 3D no computador? Que não conseguiram dar o passo do protótipo. Sem o protótipo, como é que você vai testar e vai falar para o cliente que vai falar, dar certo, vamos investir, que vai melhorar. Você vai ganhar a curto prazo, a médio prazo ou longo prazo. Então, eu queria parabenizar esse novo edital, que está saindo, vai ser de grande importância para a gente. E que, de coração, se não fosse Sebrae, eu acho que a gente não estaria aqui, porque ela ajudou em muito, tanto na parte de gestão, prototipagem, em patente, porque não é só você construir o equipamento e colocar na área, tem tudo em volta e que precisa ser apoiado. Então, se não fosse todo esse apoio, seria difícil. E reforçar aos empresários, não adianta, vou escrever da maneira que eu quero e depois vou executar da maneira que eu quero. Não, procura conversar com outras empresas que já participaram, faz esse network, até em termos de edital, que ali não tem concorrente, é um ajudando o outro, todo mundo querendo ganhar. Muitas vezes, ganha um edital, você faz parceria, cada um tem seu know-how. Então, principalmente, aprender como se trata do edital, aprender a escrever. É uma coisa que, não digo que eu sei escrever hoje, mas já evolui muito desde o início. Então, aprender a escrever para conseguir. Muitas vezes, tem o dinheiro aí e sobra. Porque as pessoas não sabem escrever, quem está avaliando não consegue entender. É isso, mas essa dica aí que eu quebrei muita cabeça com isso. estou dando esse feedback. Obrigado. Legal, Rodrigo. Obrigado aí pelas dicas e pela forma como você coloca a possibilidade concreta de conseguir. Eu acho que isso é um recado legal para nós passarmos para as empresas que estão nos acompanhando aqui hoje à distância, porque, de fato, o recurso está aí. A gente está aqui exatamente querendo que ele seja melhor aproveitado pelos clientes, pelas empresas e, de forma estratégica, buscando essa complementariedade entre os instrumentos. Você disse aí da importância do protótipo. Eu acho que vale destacar que o próprio programa Sebrae Tech já tem essa possibilidade de apoio a protótipos numa escala menor de recursos envolvendo recursos de até 30 mil reais. O próprio Sebrae Tech nos estados já pode apoiar. Então, fica aí essa dica importante para alguns protótipos que sejam, diria que tem um custo de desenvolvimento mais baixo, a gente já pode buscar via Sebrae Tech e os projetos de inovação mais robustos e aí exatamente a nossa oportunidade aqui do edital. Bom, gente, então vamos abrir aqui para as perguntas. deixo todos à vontade para fazer perguntas. Eu tinha uma primeira aqui para o Frank, que tem um ponto que me chamou muita atenção na iniciativa da Microsoft, sobretudo do fundo, quando vocês buscaram essa transversalidade, essa multidisciplinaridade de parceiros envolvendo empresas como Monsanto, ou seja, do agronegócio, empresas como Banco do Brasil, Votorantim, Grupo Algar, quem mais? Que eu esqueci? Qual, Qualcomm, a própria Microsoft. Então, nós temos aí grandes empresas de diferentes segmentos e, claro, tem a importância do investimento financeiro dessas empresas no fundo, mas uma das coisas que eu lembro que você comentou comigo que chamou muita atenção foi a importância dessas empresas, dessas grandes empresas para aquelas pequenas empresas aceleradas que têm um negócio com relação ao produto dessas grandes empresas, ou seja, como uma empresa como a Monsanto pode ajudar uma pequena empresa, uma startup acelerada do agronegócio na validação do seu produto, enfim, acho que gostaria que você falasse um pouquinho disso, que é exatamente o que a gente quer induzir, as pequenas empresas se utilizando desse conhecimento técnico, conhecimento de mercado que as grandes podem ajudar. Perfeito, eu acho que talvez esse seja o maior diferencial do nosso fundo perante outros fundos que existem no mercado, porque a gente não quer dar só o capital, o capital você pode ter, existem mais de 100 fundos no Brasil, a maioria deles vão te dar capital, uns mais, uns menos, mas são praticamente iguais. O nosso diferencial é a gente dar, a gente quer dar área de teste, então você falou da Monsanto, a Monsanto, por exemplo, fornece fazendas para as empresas testarem seus produtos, ela tem várias fazendas no Brasil, a gente consegue hoje colocar os produtos sendo testados gratuitamente, sem custo, nessas fazendas. A gente também, os executivos da Monsanto, dando a Monsanto de exemplo, mas isso vale para todos os outros, conseguem ser mentores das empresas, então ninguém melhor que alguém do agronegócio para dar mentoria sobre agronegócio. Isso é muito importante, alguém que está vivendo essa área, é um profissional da área, ajudando as empresas a participarem para isso. E, por último, a gente consegue também, depois a gente consegue ajudar a escalar a empresa, porque a Monsanto está presente em vários países, então amanhã a empresa vai querer crescer para a Argentina, porque a Monsanto tem uma operação enorme na Argentina, na China, nos Estados Unidos, então a gente também quer contribuir com o crescimento, a expansão geográfica da empresa. Esse conjunto de atividades, talvez pouquíssimos fundos tenham essa capacidade, porque eles podem ter grandes parceiros financeiros, mas eles não têm essa logística de apoio de louco-fazenda, de mentoria e de expansão internacional que a gente tem. A Microsoft é uma empresa presente em mais de 120 países, a Monsanto está presente em vários países, a Qualcomm está presente em vários países, então a gente tem essa capitalidade e grandes grupos brasileiros que estão presentes em várias cidades, a UGAR, Banco Votorantim e Banco do Brasil Seguridade. Então a gente tem essa ideia de ajudar a empresa com o crescimento financeiro e crescimento de mercado, que essa é a outra... eu posso ajudar a empresa a crescer, quanto mais eu gero o faturamento para a empresa, melhor, porque ela cresce e se expande, até não precisa de novas rodadas ou vai precisar de rodadas para crescimento e não para tampar, pagar o fluxo de caixa do dia a dia. Legal, Frank, muito bom, isso mesmo. Bom, pessoal, o pessoal está me soprando aqui um lembrete importante, foi comentado aqui por vários dos colegas, a importância de se proteger, lá no início, sobre os direitos patentários das tecnologias que foram desenvolvidas e vale lembrar que o INPI postergou o programa Patentes MPE, é uma iniciativa do INPI que tem um fast track, uma análise, a pequena empresa fura a fila, literalmente dizendo, na análise de patentes junto ao INPI e isso, eu acho que é um grande avanço, um grande ganho que nós tivemos na nossa parceria com eles, possibilitando que pequenas empresas, com três meses após a solicitação da análise do seu pedido de patente, já tivesse a patente concedida pelo INPI. É o passo que hoje, no Brasil, a média é em torno de oito anos para a sua patente ser concedida. E aí, vale aqui o lembrete e o comunicado, inclusive, para os colegas que estão nos assistindo à distância, sobre essa oportunidade que ainda está disponível e poucas empresas estão utilizando da forma como poderia. não tenho dúvidas que muitas empresas gostariam de ter essa análise realizada o quanto antes e não fazem, às vezes, por desconhecimento. Então, no Sebrae, a gente está também fazendo um trabalho de divulgação dessa oportunidade, vale aqui o parêntese a importância disso em muitos casos, sobretudo quando a empresa está buscando um fundo de investimento. Eu acho que a valoração daquela empresa é muito maior quando ela já tem aquela tecnologia reconhecida do que apenas o pedido da tecnologia. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Léo, da Natura. Acho que tem uma questão muito importante quando se fala de relação de pequena empresa com média e grande, uma palavra que foi citada aqui por algum de vocês, não me lembro qual, que é confiança. Eu acredito que um dos grandes desafios é como estabelecer uma relação de confiança de uma empresa âncora com uma empresa na sua cadeia produtiva, seja uma empresa fornecedora de produtos tradicionais, seja uma empresa que vá desenvolver junto com ela uma tecnologia, um novo produto, um novo cosmético, enfim. A confiança é muito importante, porque, no fim das contas, é o nome da grande empresa que está lá. E tivemos a nossa experiência no edital Sebrae de inovação em que esse ponto para nós se mostrou fundamental, da necessidade das pequenas empresas de ter um time maior para estabelecer essa relação de confiança com as médias e grandes empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como se dá isso na relação da Natura com as suas empresas da cadeia produtiva e quais as dicas, podemos dizer assim, que você colocaria para as pequenas empresas que querem aproximar, que querem ter uma relação mais próxima com vocês e com qualquer grande empresa para que a gente consiga caminhar no estabelecimento dessa confiança maior. legal. Eu vou separar a resposta em dois blocos, falando um pouco de como a empresa se organiza para construir esses relacionamentos e depois falar um pouquinho mais sobre essa interação com as startups, as PMEs e quais as diretrizes, os drivers que a Natura está usando nesse relacionamento. Então, acho que a Natura foi construindo um portfólio de parceiros bastante robusto e isso foi exigindo todo um cuidado de construir essas diretrizes bem pensadas, alinhadas com as políticas do país, com os outros atores do ecossistema, olhando o que está acontecendo nas agências, interagindo com formuladores de política pública e a gente foi criando programas para gerir esses relacionamentos. Então, muitos de vocês já viram falar sobre o programa Natura Campus, eu já estive à frente do programa há um período, no passado, e é um programa de colaboração em tecnologia, sobretudo com instituições de ciência e tecnologia, mas também com empresas, com startups e, basicamente, o que a gente veio fazendo para construir confiança é relacionamento, é dar e receber, ser transparente. Então, a Natura foi comunicando o que ela tinha interesse de fazer, a gente se preocupou muito em colocar as nossas histórias, os nossos cases, os nossos temas de interesse, criando uma conexão, uma empatia naquilo que... Então, a gente quer ser o que a gente chama de parceiro de escolha. Então, se alguém desenvolve uma tecnologia, precisa saber que a gente também poderia ter interesse em trabalhar com aquilo. Para que a pessoa pense nisso, você precisa se comunicar. Então, estar nos fóruns, falar com as pessoas, comunicar, e aí hoje ficou tão mais fácil comunicar as coisas, você tem um portal, você tem um aplicativo, você tem tantas formas de fazer isso. Então, falando um pouco sobre programas e aí fechando esse primeiro bloco, a gente então tem um programa de colaboração que fala a linguagem, que constrói o relacionamento com determinados tipos de parceiros para inovar. E aí o Natura Campus é um exemplo. A gente tem um programa aí, Clicar, agora a gente está mudando o nome, vai ficar Clicar Inovação. Basicamente, é um programa de relacionamento com parceiros de inovação. É avaliar cada projeto, como foi, colher o feedback do parceiro sobre como a Natura agiu em relação a ele e como ele também performou no desenvolvimento da parceria tecnológica, seja no âmbito mais técnico de gestão de projetos, de entregas, de prazos, mas também de como ele trouxe algo novo, como que ele surpreendeu, qual foi a flexibilidade que ele teve para trabalhar escopo de projeto. Afinal de contas, inovação, tudo que a gente sabe é que não sai exatamente como estava planejado. A gente vai pivotando, mas o importante é ter esses canais, ter essas diretrizes e honrar esses compromissos. Então, eu dei exemplo aqui de dois programas, a gente tem outros e o último, mais recente, o programa Natura Startups tinha esse objetivo de comunicar. A gente já vinha trabalhando com startups, mas a gente queria realmente mostrar o quanto a empresa tinha interesse em trabalhar com esse tipo de público, com esse tipo de empresa. Aí eu faço o link para o bloco 2. Então, de confiança, coloquei alguns pontos de como a gente veio construindo, então, consistência, clareza, transparência, diretrizes, feedbacks. Na sequência, falando um pouquinho dessa relação com o P&S e um pouco de, talvez, algumas dicas, quando a gente vê o relacionamento de grandes empresas com startups, tem várias estratégias e várias formas. A mais comum delas é fazer parcerias tecnológicas com as startups, porque é a mais imediata, é a que a gente acaba, não vou dizer emprestando, mas é o que a gente já pratica com outro tipo de empresa. Mas é importante, aí no caso da Natura, a gente foi entendendo que no nosso modelo, embora a gente não tenha um fundo próprio, não esteja em nenhum fundo, pelo menos por enquanto não, é a gente saber que a gente tem um conhecimento de mercado, um acesso à rede, à informação, aquela coisa do BI mesmo, de entender, ter um mapa das oportunidades. A gente tem, na Natura, um milhão e quase 900 mil consultoras e consultores. São pessoas que estão distribuídas no mundo todo, sobretudo na América Latina, que estão falando com as pessoas que estão comprando, que estão convencendo de compra. Então, quais as tendências, o que está acontecendo no mercado de cosméticos? Então, o que a gente, primeiro, como partida, como mainstream, a gente pensa que é importante que a Natura esteja aberta para que a startup venha usar todo esse conjunto de ativos para testar os seus produtos, para conhecer, adquirir informações estratégicas, para fazer a pivotagem e a Natura pode, então, ser um parceiro primeiro de escolha. já que eu abri, eu dialoguei, então, eu posso ter a escolha de adotar essa tecnologia, fazer a adoção ou o investimento nela de primeira mão, uma vez que a gente está construindo isso junto, abrindo o espaço da massa crítica que a empresa construiu dentro do mercado e também nas suas tecnologias. Acho que a primeira dica é olhe, você que é startup e pequena empresa, olhe quais são as empresas potenciais da solução que você quer oferecer ou da tecnologia que você trabalha e imagine que ela é um grande parque de oportunidades, seja na logística, seja no conhecimento de mercado, na operação dos serviços ligados, associados ao produto. E aí você vai tentar mostrar como que, de fato, você está fazendo uma inovação a serviço dela. E aí os modelos para cooperar, para desenvolver projetos conjuntos são os mais diversos. E aí realmente não vale fechar em uma regra específica, é estar aberto para construir modelos de viabilidade entre a startup e a natura. A gente está nesse caminho, então a gente está divulgando os temas que a gente gostaria de receber, soluções, startups, são os temas que a gente facilmente vai conseguir já conectar e abrir o espaço. A gente já trabalha hoje com mais de uma dezena de startups de diferentes formas e aí, desde algo que a gente está trabalhando, olhando para a biotech, que provavelmente tem potencial aqui no edital que a gente está conhecendo melhor hoje, por exemplo, nessa categoria C, a gente vai pensar nisso, mas também, vou dar um exemplo para vocês, a gente precisa, coisas mais simples, tem empresas que conseguem transformar a linguagem técnica, científica, em algo muito mais fácil de se comunicar, ligado ao produto que você desenvolve. Então, como explicar os benefícios de um produto cosmético em relação ao mecanismo de ação, hidratação, quais as moléculas que estão ali, o que elas fazem? Tem startups que são especializadas em produzir conteúdos, vídeos, materiais que, ora, elas podem produzir muito conteúdo a partir daquilo que está parado dentro da empresa, ampliando a capacidade da empresa e por um custo acessível dentro do lançamento do produto, dentro de um lançamento que você ordinariamente já faz. Então, eu dei um exemplo de biotech, que eu não posso falar mais detalhes agora, mas estou dando um exemplo de coisas simples. Mas é uma startup, traz velocidade, traz uma solução que não estava disponível atualmente para a empresa. Então, aqui algumas dicas, alguns exemplos, e, enfim, posso falar mais se vierem mais perguntas. Obrigado, Leonardo. Eu queria pedir, convidar, na verdade, o Prim também para fazer parte aqui conosco desse bate-papo, até porque o Senai foi citado aqui, acho que vale a pena... Daqui a pouquinho eu passo para você, só queria pedir, aproveitando aqui o embalo, pedir o Marco também para falar um pouquinho sobre essa questão da relação de confiança e da importância disso na relação, no desenvolvimento e no tocante aos projetos que a Samsung hoje está tocando com os pequenos negócios. e confiança é uma palavra muito importante, sobretudo quando a gente fala de uma empresa que tem o DNA coreano. Imagino que não seja algo trivial. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que você acha que a gente, o Sebrae, como gestão de apoio, poderia ajudar a facilitar esse processo. Sem dúvida que há um pouco, falando especificamente de Samsung, desse choque cultural, Ásia, Ocidente, as práticas são muito distintas. A hierarquização da cultura asiática, isso é sem dúvida que desce para o mundo corporativo e na relação com as startups. Agora, esse diálogo, grande empresa e startup, não é trivial. Quer dizer, um programa como esse, ele tem essa virtude de facilitar um pouco esse início de diálogo. A gente vê, por exemplo, que a grande empresa é muito projetada para o dia seguinte. Ela tem que faturar, produzir, vocês que são colegas do setor industrial, vêem essa preemência da urgência de se resolver o curto prazo da indústria. Então, até para o que acontece dentro da grande indústria. Eu, como gestor do projeto de relacionamento com as startups, eu tenho que ser um grande embaixador. Eu tenho que gastar pelo menos metade do meu dia, se não mais, trafegando entre os vários setores da grande empresa aqui no Brasil e nas suas subsidiárias. exatamente negociando oportunidades para as startups que participam do meu programa. Ou seja, não é trivial dentro de uma grande empresa, porque a solução é legal, interessante, que isso vá acontecer de maneira automática dentro de uma grande empresa. É necessário esse papel de uma figura 100% do tempo dedicada a fazer esse relacionamento dentro de uma grande empresa. E a gente vê, então, que, obviamente, a gente às vezes vê programas que colocam as startups dentro do seu ambiente cooperativo, é uma possibilidade, mas a gente optou por manter uma relação de um pouco mais de independência, preservando as startups lá nos seus ambientes nativos de incubação e mantendo um suporte de acompanhamento, exatamente para permitir dar oportunidade à inovação aberta. Acho que faltou também tangenciar um ponto que se tinha comentado no início, a questão do incentivo fiscal. tem os nossos colegas do MCTI aqui, são grandes parceiros também nesse programa. O MCTI e o MDIC, os dois que incluem nessa agenda. MDIC, exatamente. E a gente tem, mas, particularmente, a lei de informática, ela é muito relacionada ao MCTI. E aí a gente conseguiu, talvez, a grande inovação institucional de utilizar um recurso de um incentivo fiscal para a inovação que, em 25 anos de lei de informática, jamais tinha sido utilizado para essa finalidade. Então, a grande inovação institucional do programa, e aí vamos falar do diferencial do programa que a Samsung implementou, é exatamente essa experiência. Nós passamos quase um ano fazendo a engenharia jurídica e a estruturação desse processo, junto com os colegas do Ministério, para que a gente pudesse viabilizar esses recursos para o empreendedorismo. Porque, até então, eles só eram utilizados de maneira vertical para a contratação de projetos de pesquisa e desenvolvimento com institutos de ciência e tecnologia e universidades. Então, a gente tem essa história de sucesso, grande parceiro, e que a gente espera que esse modelo talvez possa ser adotado também por outras empresas que têm a perspectiva de utilizar a lei de informática no Brasil. Está aí. Muito bom, Marcon. Contamos com sua ajuda no intuito de conseguirmos outras grandes empresas para poderem se apropriar desse benefício. É um benefício que está aí, é público, e as empresas precisam investir. E a gente tem empresas, pequenos negócios, que também querem se beneficiar desse recurso. E vamos fazer de tudo para ampliar isso para outras empresas, naquela linha que a gente vinha conversando. Bom, Brim, gostaria de te dar a oportunidade aqui de falar um pouquinho, então, sobre o antigo edital, do Senai, como que a gente vai trabalhar para termos nossos colegas aqui participando ativamente do nosso edital agora em diante. Obrigado. Bom, é muito simples, na verdade, eu não tenho os pontos aqui, mas o ponto é um só. Para a gente ter, de fato, um edital com uma cocriação das ideias, que tenha lá na frente uma co-participação Sebrae, Senai, a indústria, a startup, a pequena empresa, a micro, o pilar fundamental do edital é transparência, sempre foi. Então, a gente vem aprimorando ano a ano, mas vocês podem identificar aí o desafio, se tem outro mecanismo de fomento, apoio a empresas, inovação, que dê feedback do jeito que a gente dá. É um processo difícil, mas que você já deu até provas aqui, até agradeço, de que só o feedback, só de estar lá tentando e recebendo feedback, isso já contribuiu de certa maneira, isso é muito gratificante de escutar. Que é um pouco do que a gente vem bebendo da fonte, exatamente do que tem sido discutido, dos pontos positivos do processo de aprendizagem que uma startup tem. A startup é uma máquina de aprender, ela tenta, prototipa, tenta, faz uma venda, não consegue, volta, e refaz até conseguir encontrar e desenvolver o seu mercado. Bom, bebendo dessa fonte, a gente falou, poxa, a gente tem que dar meios para que as ideias tenham um aprimoramento, um ciclo contínuo, para que a gente dê oportunidade para o que a gente chama de esforços negativos. Aquela ideia que pareceu ruim no primeiro momento, mas quem sabe, se der um retrabalho, ela consiga vir. Então, é muito gratificante você vir aqui e falar que isso te ajudou, ajudou a tua empresa de alguma maneira, e também reconhecer que o edital não é um mecanismo perfeito, até porque a gente usa um pouco mais do que outros mecanismos. Então, a gente está sempre aberto, e eu agradeço e queria colocar à disposição desde já, desde o lançamento, é importante isso ir para o Brasil inteiro, que a gente está sempre aberto a escutar sugestões e melhorias do mecanismo. Ele foi cocriado, como eu coloquei no começo, mas, obviamente, ele não é perfeito e a gente vai ter que fazer ajustes na próxima edição, na outra e assim por diante. Eu tinha colocado mais um ponto que é o seguinte, é um processo meritocrático, ele é competitivo. Então, a gente recebeu, ano passado, 1.340 ideias. A gente aprovou 80. 80. de 1.380, de 1.340. Então, é menos do que, está aí, sei lá, 6% é isso, vou fazer um cálculo de cabeça aqui. Então, é 6% de taxa de aprovação. E a gente tem aí, e a gente analisando, aquelas boas ideias, ou seja, aquelas que ficaram, a nota de corte do último ciclo, de mil pontos, foi 930. Então, esse é um dos principais motivos, não só da convergência técnica de instrumentos, mas tudo mais, quando a gente somou mais esforços com o SEBRAE e SESI, para juntos a gente conseguir fomentar mais projetos. Então, a gente tem uma demanda latente, muito grande, de empresas inovadoras, e propostas super inovadoras, de impacto mundial, a gente identifica isso, porque a gente não tem fôlego de apoiar por restrições orçamentárias também. Então, a gente acredita que, é claro, a gente não está enfatizando essa parte orçamentária, porque não é, de fato, a única coisa que nos une, não é a batalha a ser vencida. A batalha a ser vencida, na verdade, está na ponta, é técnica, é capital intelectual, é apoio dado, de fato, às empresas que precisam. Foi colocado muito bem aqui por vocês, de que, no começo, é muito mais difícil. E, além disso, a capacidade de a gente fazer interlocução e a mediação entre a indústria e a startup, para que, juntas, elas possam encontrar os elos fracos, de conexão, e a gente desenvolver esses elos até se tornarem fortes. Então, a mensagem aqui é uma só, a transparência é a base do nosso digital, e ela vai continuar sendo cada vez mais, a gente está aberto a feedbacks de maneira contínua, e a gente espera, de alguma maneira, poder abraçar essas boas ideias. É uma pena que a gente não possa ter apoiado antes, mas eu acho que agora, aliás, tenho certeza que a gente vai ter muito mais condições de trabalhar juntos. Obrigado, Primo. Bom, eu gostaria de só colocar um ponto aqui. Bom, gente, a gente vai avançar aqui só mais dez minutinhos, e logo em seguida a gente vai para um coffee break que vai estar servido logo aqui na saída do auditório. Vou fazer uma pergunta para o Rodrigo agora, ouvindo do ponto de vista da pequena empresa. O Rodrigo, uma empresa que tem o seu negócio muito focado em grandes players, porque trabalha com mineração, siderurgia e petróleo e gás. Então, estamos falando o tempo todo de grandes empresas. E essa relação da pequena com a média e com a grande é muito importante também do ponto de vista de mercado, o que mantém a empresa, a sobrevivência do pequeno negócio. Rodrigo, que você falasse um pouquinho sobre quais os caminhos para uma pequena empresa buscar ter uma relação também de confiança, é claro, mas uma relação de mercado com esses grandes players. A gente sabe do nível de exigência dessas empresas. E como vocês hoje, como você mesmo disse, uma empresa que está conseguindo se desenvolver, uma empresa que está conseguindo relativamente sucesso no mercado, quais dicas você colocaria para o pequeno negócio que busca também em setores muito monopolizados também por grandes players, buscar essa interação, seja de desenvolvimento de produto ou também de mercado, que é o caso principal de vocês. A nossa estratégia foi atacar certas situações que os grandes concorrentes que já atuam nessas grandes players, muitas vezes não dão muita bola. Ele já tem a linha de produção dele ali de equipamento, é ali que ele está ganhando dinheiro, então ele não vai customizar alguma coisa da linha de produção dele para atender essa empresa. E financeiramente, às vezes, para ele não vai valer a pena. E foi nesse nicho que a gente atacou. Fomos na linha de produção do cliente final para tentar entender qual era o problema que eles estavam querendo solucionar e soubemos que eles já tinham procurado outras empresas no mercado e que ninguém teve interesse em atacar essa situação, essa melhoria para o cliente final. Então, a nossa estratégia foi iniciar principalmente na parte de segurança do trabalhador em cima dessas problemáticas, que é um ponto forte que temos nas empresas hoje e no aumento de rendimento da linha de produção. Então, a primeira estratégia é ouvir e ouvir muito. Qual é o problema que eles possuem? E depois foi refinar ao máximo, querendo ou não, essa tensão que você dá para o cliente final. Você está diretamente, a gente lida diretamente, não só com o engenheiro, mas com o profissional que está operando o equipamento. Esse é o principal. Então, esse contato próximo a quem vai operar, a quem sabe realmente dos problemas. Então, a gente atacou essa situação. estrategicamente, é excelente trabalhar com esses grandes players, porque eles costumam ter várias plantas industriais. Então, você tem um relativo gasto, um desgaste inicial para fazer o primeiro dar certo, mas, um dando certo, você pega a mineradora e a extração, você consegue implantar uma melhoria em um local de exploração de minério, olha quantos outros tem. então, é isso que vai alavancar a sua empresa. E a partir do momento que a gente consegue resolver um problema, vai aparecendo, eles vão te procurar para outros. Estava até comentando com a Ana Carla vindo para cá, na última semana, uma dessas mineradoras veio com mais cinco problemas que eles estão tendo, e só para ter ideia, para uma parada de usina que vai acontecer em fevereiro, eles estão querendo agora ordem, a gente tem tempo para resolver cinco problemas, quero que você desenvolva um equipamento para isso, mas aqui é para outro e me mandaram um powerpoint com os problemas tudo para ir pensando. Então, nós ficamos lisonjeados em receber isso. E tudo partiu de um equipamento que colocou, deu certo, tivemos uma redução. A gente mexe muito com parada de usina e parada de usina é tempo curto. Então, qualquer redução de tempo é um milhões que você está envolvendo. A gente conseguiu, na manutenção, reduzir de duas horas para cerca de 40 minutos a remoção de uma etapa, do processo. Mas só que não era uma peça só, você tem 80 de cada lado, eles trocam em média umas 30. Então, bota aí uma redução de uma hora e 20 para 30 peças. Olha o custo que isso não dá do aninho de produção deles. Então, nossa estratégia foi primeiro aquele contato bem próximo, não só aos grandes da empresa, mas quem está ali executando mesmo para você entender a real situação, discutir bem que você crie esse vínculo, é o que eles querem, eles precisam dessa atenção para você customizar e ter maior chance de sucesso no projeto e dando certo, acontece isso, graças a Deus que está começando a acontecer com a gente. Pô, a RGI já resolveu um problema, será que eles vão conseguir resolver isso para a gente? E vai demandando, aí você corre atrás, aí você monta essa equipe, procura terceirizar o que não é o seu know-how, mas você tem que dar a solução para continuar essa cadeia. E o interessante de você estar nessas grandes empresas é isso, solucionou em um, se autopropaga internamente, você tem vários pontos que você pode alavancar a empresa. Legal, Rodrigo, perfeito. A questão é entender a necessidade do cliente e no ponto específico. Muito bom. Bom, falando então em grandes players, talvez o maior grande player que nós temos no Brasil é o próprio governo, que é um grande player e um grande comprador também. E eu acredito, Márcio, que a Fumajete tenha também buscado formas de como estabelecer uma relação com esse grande player, que a gente sabe também que não é trivial, tem as suas regras de aquisição, que são também diferentes do setor privado e, inclusive, vocês estão já conseguindo até levar o produto de vocês para o mercado internacional. Queria que você falasse um pouquinho também como que é do ponto de vista do pequeno negócio essa relação com o grande player, mas agora o grande player maior deles, o grande player do setor público, que tem as suas restrições, que tem a sua cultura diferente do que é uma cultura empresarial, mas que não deixa de ser tão importante para a pequena empresa. É algo que o Sebrae sempre busca induzir, que é a utilização estratégica do uso do poder de compra do Estado e queria que você falasse um pouquinho dessa relação de vocês com esse grande player. Você tocou numa ferida chata, porque a minha relação com ele não é das melhores. Ter o governo como principal cliente, a empresa estava fadada a morrer. Quando a gente começou, nós fomos investidos pelo fundo Criatec no final de 2015, 2016, que a gente teve que se reinventar para o governo não ser o principal cliente. Ainda mais para uma startup que não tem histórico de relacionamentos e poder político, é quase que impossível começar uma operação dependendo do governo. Então, o encalhamento produtivo ajudou muito a gente sair dessa linha governamental e ir para grandes empresas privadas. Então, não podemos ter essa dependência comercial para o governo, porque você não sabe o que vai acontecer. Hoje, qualquer município, a maioria deles estão em problemas financeiros, então, muitos precisam da nossa tecnologia, a gente gostaria de ajudar, mas a gente sabe que a gente não vai receber. Uma grande operação dessa, um grande investimento desse a gente não recebe, quebra a startup. Então, hoje, o nosso foco é até em internacionalização da tecnologia. Então, é um relacionamento muito difícil e dependência comercial com o governo para a startup, eu acho que seria o ponto mais crítico de uma tecnologia. não faça isso jamais, quem estiver escutando, tem que ter a operação junto ao setor privado. E quando a gente fala de inovação e internacionalização, eu gostaria de colocar um ponto para você, porque nós utilizamos esse acordo junto com o SEBRAE e o NPI. buscaram a... Nós buscamos e a nossa patente foi deferida esse ano depois de nove anos de investimento. Nós tivemos uma reunião junto à Ampey na Embraer, onde no ano eles tinham depositado 286 patentes, onde 270 foram nos Estados Unidos. Eu falei assim, como assim? Vocês têm o capital do BNDES, várias linhas, Brasil, e todas as patentes, o peso tecnológico está indo para os Estados Unidos? Ele falou assim, a dificuldade aqui é muito grande. E para a pequena empresa, durante nove anos, nós gastamos 48 mil reais de custos honorários para ter a patente em nove anos junto ao NPI. Depois da reunião com a Embraer, nós depositamos em 2014, 2016 saiu a patente e me custou 4.500 dólares nos Estados Unidos. Então, é uma discrepância muito grande. Então, acho que como a gente está falando de inovação, a gente sabe que existe um erro de processo no NPI muito grande para trás. Vocês têm que puxar a orelha deles e eles têm que vir com vocês, que não dá para inovar e esperar nove anos para ter a patente. Então, acho que é um trabalho forte com o NPI, eles têm que estar com vocês. Senão, eu vou depositar nos Estados Unidos as próximas patentes. São 18 patentes que nós temos, Índia, Estados Unidos, México, tem o PST, que é o Patrick Operation Treatment, e se numa operação dessa não tiver esse movimento que vocês fizeram com o NPI, é melhor depositar lá fora. Legal. Esse é o movimento que a gente observa, não só de pequenas, mas de grandes empresas, e, sem dúvida, o NPI tem esse desafio. Acho que o ponto principal é reconhecer o problema e o professor Pimentel, o presidente do NPI, é um parceiro de primeira hora nosso, um cara que pegou uma situação, de fato, complicada, não é fácil lidar com as diferentes necessidades que havia naquele momento na instituição, e eu acho que, por estar acompanhando bem de perto, está conseguindo, de alguma forma, ver uma luz no fim do túnel. A gente começa a ver as parcerias internacionais com o escritório japonês de patentes, escritório europeu, o SPTO, escritório americano também, para buscar parceiros na análise e para diminuir um pouco esse backlog, que hoje está de nove anos. Mas, como eu disse, para a pequena empresa temos esse alento, que é o Fast Track, que é a pequena empresa, então, a gente já tem, temos casos de sucesso reais de empresas que em três meses conseguiram a análise da sua carta patente e a concessão pelo NPI a partir do momento que ela solicitou a análise prioritária. Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui livre a palavra para alguém que queira complementar algo, algo que tenha deixado de colocar. Alguém? Não? Vamos fechar? Bom, então, agradeço de coração em nome do SEBRAE, em nome do SENAI, em nome dos demais parceiros, a presença de vocês, o deslocamento, a gente sabe que o dia a dia, às vezes, nos consome de uma tal forma e atender esses convites é sempre algo que nos demanda um grande esforço. Então, a vinda de vocês até aqui nos deixa muito felizes e a gente sabe que da nossa parte a gente quer retribuir de forma concreta, com ações conjuntas. Muitos de vocês já são parceiros e a gente precisa dar prosseguimento nisso. Então, muito obrigado e estão todos aí convidados para o cafezinho ali fora. Obrigado, gente. Obrigado. 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 É uma batalha. Obrigado. 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 Obrigado.